O que é o Cajibre? 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 Qual que é a minha cor? E aí eu vi, mano... Na minha história de vida foi a primeira vez que... Alguém falou o que eu sentia, tá ligado? E o salve foi dado. Estamos aqui com ele... Isso, indiferente de branco, preto, pardo ou qualquer outra coisa... O que você faz pela cor? O que você faz pelo corre? O que você realmente corre na sua vida? E esse é o nosso convidado hoje. Vamos ver. Galo de luta. Muito barulho no estúdio aí. Isso aí. Muito barulho no estúdio. Valeu. Satisfação. Sem palavras. Seja bem-vindo, Galo. Valeu, mano. Obrigado, carai. Obrigado pelo convite aí. Tamo junto. Esticando esse chiclete aí, meu mano. Na primeira vez que eu vi um corte seu, uma ideia sua, tá ligado? Foi realmente chegando a ideia da parada da identidade, né, mano? Pode crer. Você falar, mano... Carai, mano. Me identifico... O pessoal não me identifica com o preto, não me identifica com... Mas eu sofro uma discriminação do caramba. Parece que eu não existo, né? Parece que eu não existo. Eu sentia isso, tá ligado? Quando eu comecei lá na Batalha Racional, na Sexta Free, lá na Paulista, foi ali que os caras me abraçou, pá e punga. Mas mesmo assim ainda senti uma resistência, tá ligado? Pode crer. Do próprio movimento, sacou? Mas aí eu ia num shopping qualquer aí, no Borbom, na Aralha Franco da vida aí, e o pessoal já me olhava estranho também. Como que pra você foi esses olhares estranhos? E transformar no galo de luta? Mano, esses olhares estranhos no sentido de raça, de confusão, é isso que você tá falando? É, essa confusão racial que você vai pra um pico de boy e os caras te olham estranho. Você vai a um pico dos pretos retintos e o pessoal também te olham estranho. Tá ligado? E aí? Mano, o que que acontece é o seguinte, parça. Brasil, ó, nos Estados Unidos, você tem uma, a questão racial é uma pizza, né? Então você tem a pizza de calabresa, você tem a pizza de frango, você tem a pizza de peperoni, você tem cada, cada fatia você tem um sabor, né? Então você tem o bairro dos jamaicanos, esse cara é preto, né? Sim. Você tem o bairro dos haitianos, preto, né? Mas lá não é a mesma coisa. Aitiano é haitiano, jamaicano é jamaicano. Sim. Jamaicano come uma coisa, haitiano come outra coisa. Aí você tem o bairro dos preto-americanos, você tem o bairro dos italianos, você tem o bairro dos judeus. Dos porto-riquenhos. Dos porto-riquenhos, dos mexicanos, tá ligado? Então é uma pizza, né? Cada um tem um sabor. No Brasil a questão racial virou uma sopa de pobre, mano. Tem um pé de galinha e tem alguém falando assim, acho que é sopa de galinha. Aí o outro fala assim, não, mas tem um pedaço de músculo ali. Ah, então é sopa de carne. Pô, não, mas tem macarrão, então é sopa de macarrão. Não, mas eu ouvi um arroz, então é sopa de arroz. Aí alguém fala assim, ah, quer saber, mano, é sopa de pobre, irmão. Não dá pra saber o que é o barato. Por causa do processo de embranquecimento que teve no Brasil, proposital, de embranquecer a população pra que essa população não se enxergasse como um povo, não se organizasse como um povo, virou essa confusão, irmão. Essa confusão maluca que ninguém sabe o que que é o que. E aí nesse tempo que a gente perde em se identificar, pô, será que é negro, será que não é negro, será que... Ainda tem a questão indígena. Sim. Tá ligado? Às vezes o cara não é, às vezes o cara é mestiço e tem a pele clara e ele tá começando a se identificar como negro porque ele tá acessando uma consciência ali, mas esse pau humano é indígena. Não é nem negro. Tá ligado? Sim. Então, ou seja, esse tempo que a gente perde em tentar se identificar, os brancos já avançou, porque os brancos não precisam perder tempo com isso aí. Branco sabe o que é branco e já era, tá ligado? Branco tem sobrenome de banco, come macarronada no domingo e pede benção pro voo italiano. Que é da época de 80, né? Que tipo, o nosso país literalmente, ele chegou numa época que ele quis embranquecer a nossa cultura, que é assim, o Brasil, por exemplo, se todo mundo, acho que o pessoal mais antigo, igual o Cagibre que é mais velho, eu sempre vou falar que você é mais velho que eu. Certo. Então, o pessoal, por exemplo, já jogou Tekken na vida. Já. No Tekken, quem que é a representação do Brasil? Tem um lutador pra cada país. É o Blanca. Não, no Tekken é o capoeirista. É um negro de dread lutando capoeira. Certo. Que pra eles a representação do Brasil é isso, tipo, é um negro. Quando você fala assim em outros jogos ou qualquer outra coisa, a representação do brasileiro sempre é uma pessoa negra, antigo. Quando você passa da época de 80 mais pra frente pra época de 90, foi inventado o categoricamente pardo. E aí o pardo é o quê? Quando você embranquece a cidadania. Ah, eu nasci negro, mas meu pai é negro e minha mãe é branca. Então, já que eu sou meio termo, eu sou um pardo. O pardo é o quê? Que não deixa de ser branco. O que tem traços negrógenos. É, então. Mas ainda, por exemplo, naquela época quando foi categorizado o pardo é só mais um branco. Ou seja, tipo, as pessoas que a gente ama hoje, que graças a Deus inventaram essa nomenclatura, mas ainda tem muito... Nossa, tem uma treta do caralho com essa nomenclatura que é o negro não miscigenado. Ou seja, o negro não retinto. Aham. Essa nomenclatura tem uma treta da porra hoje em dia pra poder ainda falar, ah, eu sou um negro não retinto. Ainda tem confusão tanto com pessoas brancas, pardas e negras dentro desse espaço. E aí você chegar e falar que a pessoa, ah, eu sou só pardo. Por exemplo, eu tenho amigos meus que são negros, tanto da coloração minha de pele ou até mais escuros e na certidão de nascimento deles tá negro. Ou tá pardo, quer dizer, perdão. Sim. E tá lá, tá assim, tipo, pardo. Aí você olha pros caras e fala, mano, mas você é puta do negrão, mas na minha certidão tá pardo. Por quê? O país tentou embranquecer pra gente não ser um país negro. Ou seja, não era pra gente ser igual a África. Se você colocar dentro da linha do Equador descendo é quase a mesma coisa. A gente tá um pouquinho mais pra baixo do sol, mas... Do centro do sol, né, que é aquele giro, mas ainda assim a linha é quase a mesma. Mas era pra gente ser um pouco mais claro devido à colonização, devido ao nosso país não querer ser um país só negro. Se a gente for colocar, o sul do nosso país tentou se separar e se juntar mais pro lado da Argentina, que é um país racista, literalmente. Então, hoje em dia era muito difícil você se colocar se você é branco, pardo ou negro. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, lutar e conseguimos achar o ponto, que é o que hoje em dia eu falo pra você e eu falo pro Cajibre e falo pra um monte de gente que tipo é o negro não retinto. Você não precisa ser totalmente da coloração escura pra você dizer que você é negro. Negro... Pra mim existe dois tipos de negro. É o negro que, literalmente, ele tem os traços negros, mesmo sendo claro ou escuro, ele tem os traços negros. E tem aquele que, literalmente, eu considero vocês dois, que é aquela pessoa que ela é negra e ela com luta, batalha e entende mais a cultura negra do que realmente pessoas que são mais escuras que eu. E é o que vocês fazem hoje em dia. Mas você... Eu levo pro Galo também. Você não acha que esse processo também de... A falta de informação é... Ela é planejada, né, mano? Mano, ó, posso falar uma fita pra você? Você... Você anda pelo Brasil, você encontra um negro de nariz fino, boca fina e ele é retinto. Você encontra um cara com a pele clara, que tem o nariz largo e a boca larga, os traços negróide e ele tem a pele clara. O Brasil produz esses dois personagens, né? Sim. Muito. O Brasil é uma confusão, essa sopa... Sim. Tá ligado? Eu... Biologicamente, se eu fosse falar assim... Galo, o que que você é? Eu ia falar assim... Eu sou um mistiço, mano. Sou uma mistura de duas ou mais raça. Eu não sei quantas tem aí na genealogia. Pode ter até judeu. Sim. Não vou saber. Pode ter árabe. Pode ter um monte de coisa. Então, biologicamente, eu sou um mistiço. Sociologicamente, é outra parada. Certo. Sociologicamente... Ou seja, é uma matéria diferente. Certo. Biologia é biologia, sociologia é sociologia, certo? Sociologicamente, o que você é, irmão? Onde você nasceu? O que você comeu? Quando você entra dentro de um shopping, como você é tratado? Onde você se enquadra. Quando você anda na rua, você tá andando na rua, de repente, alguém manda você pôr a mão na cabeça e virar pra parede. Por quê? Sociologia. Certo? Por quê? O que que acontece? O que que identificaram ali como perigoso em você? Tá ligado? Por que que você tá dentro de uma favela? Por que que você não tem acesso? Por que que você tá na estatística dos que não conseguiu terminar o colegial? Tá na estatística do subemprego? Tá na estatística da miséria, mora numa viela, tá na estatística das pessoas que nunca saiu da própria favela, não foi nem na praia ver como é que as ondas se movimentam. Entendeu? Então, tem a questão sociológica. Sociologicamente, eu me posiciono como negro, mano. Porque tem uma luta a ser feita, se ligou? Tem uma luta a ser feita pelo fim da favela. Favela é um projeto que tem que deixar de existir. Favela é racismo. Favela é racismo, parça. Se ligou? A estrutura. Então, tem uma luta a ser feita, certo? Então, eu me posiciono assim. Pode ser em algum momento que a gente encontre uma solução, outra solução pra isso aí, tá ligado, mano? O que eu acho ruim é quando surge um personagem que ele quer ser negro porque parece ser bacana ser negro. Entendeu? Ah, porque agora o Dredd tá na moda, porque agora o Pantera Negra tem um filme, porque agora a Beyoncé soltou o cabelo e... Pô, tá... Até que tá bacana ser negro, essa identidade de ser negro, vamos embarcar nela, tá ligado? Aí é problemático, mano. Isso aí tem que ser estudado e tem que ser combatido e tem que mostrar pra esse personagem aí que ser negro é uma coisa muito mais profunda. Não é sobre isso, não é sobre bater uma foto, tá ligado? Na verdade, quando bate uma foto, é quando... Às vezes até tem solução pro negro. Mataram o negro, bateram uma foto. E os negros que morrem, ninguém bate foto. Que a maioria dos negros que morrem, ninguém bate foto. Uma família tomou 80 tiros, bateram uma foto. E as famílias que tomou 80 tiros, que ninguém bateu foto? No Acre, no Maranhão, tá ligado? No Pernambuco. Em que a questão racial nem é uma questão. Porque a maioria dos negros que eu conheço, minha família, do meu bairro, a questão negra não é nenhum assunto, irmão. Não é nenhum assunto. Entendeu? Os caras não sentam numa roda e falam assim, pô, tá foda pro negro, né? Os caras só falam, tá foda. Entendeu? Tá foda, né, irmão? Fala, tá foda, né, mano? Escala seis por um, né? Só tem uma folga, de vez em quando cai no domingo. Pô, eu não aguento mais, irmão. Tem um outro grupo de pessoas que já faz esse debate ligado ao negro. Que ainda tá nesse protesto. Que faz esse debate ligado ao negro. Então fala assim, pô, mano, tá foda pro negro, né? Enquanto os branquinhos tá lá se divertindo, nós tá aqui trabalhando. O discurso ganha mais potência, sociologicamente a gente tá mais perto da solução. Porque a gente entendeu a raiz do problema, você ligou? Certo. Como é que a gente vai falar de trabalho sem falar do negro? Se as primeiras relações de trabalho no Brasil é o trabalho escravo. Aí vai falar assim, não, os entregadores tem que montar um sindicato. O primeiro sindicato da história do Brasil é Palmares. A primeira experiência de organização do trabalho no Brasil é Palmares. Você ligou? Sim. Então, sociologicamente, tem essa parada da gente se identificar, se posicionar na luta e falar assim, esse é meu campo de batalha, é por aqui que eu vou. Agora, se a gente for querer falar de biologia, por exemplo, mó bagunça, mó sopa de pobre, tem pé de galinha, tem pescoço, tem músculo, tem macarrão, tem arroz. Do que que é essa sopa? Tem gente que vai analisar a questão racial no Brasil como se fosse a questão racial dos Estados Unidos. Vai sempre bater nesse muro que não é o muro da realidade, mano. Tá ligado? A realidade vai jogar você e falar assim, mano, desculpa, irmão. Não, é a mesma não, é a mesma história. É até parecido, lá tem racismo, aqui tem racismo. Mas lá teve um outro processo, uma outra situação. O que desceu de escravo nos portos dos Estados Unidos não chega nem perto do que desceu de escravo nos portos do Brasil, mano. Desceu quanto lá? 300 mil negros? 400 mil negros? No Brasil desceu 2 milhões, irmão. Como é que você controla 2 milhões de pessoas? Como é que você bate o chicote nas costas de 2 milhões e controla 2 milhões? Porque botar uma algema no seu braço, te algemar e dizer que você é um escravo é fácil. Te manter na condição de escravo e fazer você não revoltar que é o difícil. Como eu continuo fazendo esse mano trabalhar pra mim sem se revoltar? Como que eu estrupo a esposa dele sem ele se revoltar? Como que eu vendo os filhos dele pra outra fazenda sem ele se revoltar? Sem ele fugir, sem eu perder minha propriedade? Você precisa de um processo de alienação fudido. E o que o Brasil encontrou como processo de desunir esse povo, de fragmentar esse povo e de inutilizar esse povo pra luta foi essa questão do embranquecimento, mano. Entendeu? Mistura que vai perder força e é verdade, perde força mesmo. Porque o tempo que você tá perdendo pra descobrir o que você é, já nasceu outra favela, mano. Já tem 30 mil famílias ocupando uma terra e outra favela já surgiu. No tempo que você tá tentando descobrir o que você é. Se ligou? Sim. Então essa que é a questão racial. Um dia, irmão. Um dia, eu acredito que esse dia vai ser um dia tão feliz, irmão. E não vai ter capitalismo, não vai ter racismo. E as perguntas, a pessoa vai falar assim, Ô irmão, o que você é? Você fala assim, importa? Não importa. Não importa, malandro. Colorismo faz o movimento perder força, né? Pra mim faz. No Brasil faz. Entendeu? Mas isso que ele falou é importante. Sim. A pele escura. A pele mais clara. É... Tem várias questões, mano. Várias questões. Aí o cara tem a pele retinta. O outro não tem a pele retinta. O outro tem a pele retinta e é trans. Né? Cada experiência é uma experiência. Eu já... Assim como eu já conheci, irmãozinho com a pele clara, que mora na favela, mora num barraco de madeira, vive uma vida de inferno. A mãe é usuária de crack e o pai tá na cadeia. E já tive amigo preto retinto que o pai era bancário e a mãe era funcionária pública. Viva uma vida melhor que a vida do moleque mais claro na favela. Não é o padrão. Quanto mais escura for sua pele, mais o sistema vai te atacar. Porque o sistema tem um plano de embranquecer. Então, ou seja, o Brasil passou tanto tempo tentando te embranquecer, que quando esse Brasil olha pra sua pele escura e fala assim, mano, o que aconteceu, Truta? Tudo que eu fiz pra te embranquecer, tudo que eu fiz pra te matar, tudo que eu fiz pra você desaparecer e você ainda tá aqui na minha frente, é lógico que ela vai ser mais atacada. É lógico que ela vai ser mais alvo. Isso, literalmente isso. É lógico que ela vai ser mais alvo, porque existe um processo. Não é uma matemática exata. Não é uma matemática exata. Tem gente que fala assim, se um mestiço, se um cara de pele clara e um cara de pele negra entrar dentro de um shopping, quem é que vai sofrer racismo? Não é o cara com a pele mais escura? É como se um mestiço tivesse um negro de pele escura no bolso e o segurança viesse na direção dele e ele sacasse um negro de pele escura e falasse assim, ó, racismo é que esse aí. Não é assim que a coisa se manifesta. A vida não se manifesta assim. Tem negro de pele clara que não sabe soletrar shopping, que nunca entrou no shopping, não sabe ler, não sabe escrever. Então a questão do racismo no Brasil, ela é complicada, mano. Ela é complexa. Não é um assunto que você faz um mais um é dois, tá ligado? Então você vai ter várias experiências, várias situações pontuais e que a gente às vezes vai ter que simplificar pra poder fazer uma conta e poder fazer a luta, se ligou, mas ela é complexa. Além do racismo, não é só o racismo pela cor, mas também é sociológico pela sociedade e também tem o preconceito pela cor, pelo status e o preconceito conceitual, que é o que você representa dentro da sociedade. Ah, eu sou negro, mas sou médico. Eu sofro um racismo dentro da minha classe, só que ainda assim eu tenho uma classe maior do que, tipo, os outros negros. Sim. Porque eu sou médico. E quando eu tava falando, igual ele falou no começo, que eu acho que é atual. Pontual, né? Que é atual, é. Não, não. Pontual, né? Pontualmente, a gente discutindo isso, quando a gente falou da pessoa do pardo, do branco e do negro, literalmente o nosso país ignorou quem já tava aqui antes de todo mundo chegar. Não tem na certidão de nascimento o indígena? Olha, tem essa também. Não existe, tipo, não tem a... No nosso país existe o indígena, que são muitos em todos os estados, porque é literalmente o povo que tava aqui antes de ser colonizado o país. Só que não tem na certidão de nascimento. Ou você é branco, que vem do pessoal europeu, europeu-asiático, ou você é o pardo que é o clareamento que a gente tentou colocar pro país ficar mais claro, ou você é negro que são os descendentes da África. Mas e o povo que tava aqui antes? E o povo que nasceu aqui? O povo que já era daqui? Não tem. É isso. Na certidão de nascimento não tem. E falar do povo que tava aqui antes, do trem que é um indígena de face, né? O... Pra quem tá chegando agora, só pra esticar o chiclete, já se inscreve no canal. Sejam muito bem-vindos ao Fora dos Trilhos e Rimadores do Vagão. Junto o Vitor Estevam, hoje o Galo de Luta. E Galo, o... A gente brinca, né, que o nosso deus aqui do Rimadores do Vagão é o MC do Trem, né? Que criou essa ideia. E ele mandou uma pergunta aqui, mano. Eu vou colocar aqui pra gente ouvir. Sabe o meu irmão do trem? Mano... Vamos ver aí o que ele mandou. Te amo, moleque. Sabe o Galo de Luta aqui que tá falando do trem do vídeo? Sem o aceleramento. Ele tava dentro do trem? Tava dentro do trem, né? Tava dentro do trem. Sabe o Galo de Luta aqui que tá falando do trem do Rio de Janeiro. É... Mandar uma pergunta aí pra você, meu mano. Primeiramente desejar lutar por muita paz se você acende a sua caminhada. É... Atualmente quando a gente observa o cenário do que se divide a política, né? Direita e esquerda. A gente vê ali a liderança do que seria esquerda ocupada por pessoas que não... Não tem aquela coisa de popular, sabe? Aquela coisa de povão. De pegar um metrô, tá ligado? De ser um motoboy. De ser um... Um funcionário de uma obra, tá ligado? Da construção civil. A gente vê muito mais uma galera... É... A soisite, né? A soisite, né? Aquela galera famosa esquerda de ciranda. Então assim, na prática, como você vê possibilidade da gente transformar isso? Tornar os líderes populares mais fortes? Dar mais força pra caras que nem você? Como os chavosos da USP. É... O que você acha sobre isso assim, no geral? E como a gente poderia mudar isso? Resumindo, quanto que a gente vai poder votar em você? Mano, eu entendi a pergunta dele de outra forma, você acredita? Como que você entendeu? Fala pra mim. Mano, pra mim assim ó... Veja bem, você tem uma esquerda... A política se dividindo entre esquerda e direita, né? E aí ele falou... A esquerda normalmente nós tem gente que tá lá... É o campo político que a gente vai se identificar... Mas gente que normalmente a gente não se identifica por causa disso aí. Sim. A questão da high society... Da cirandeira... Essas paradas aí, né? Que tem na esquerda. E aí mano, eu penso assim ó... Tem uma coisa que a esquerda não tem, hoje... Que é base, tá ligado? A esquerda não tem base, mano. Então... Se tem uma coisa que pra gente ser legítimo de fato, na luta... Política não tem só uma, mano. Política não tem só a política institucional. Não tem só a política do voto. Você quando entra num vagão pra rimar, é a política. É a micropolítica, né? Tá ligado? Às vezes a política macro, dependendo. Dependendo, né? Dependendo. A política dependendo do que acontece. É verdade. Dependendo do que acontece, pô... Muitas vezes é macro, é. É, entendeu? Dependendo do que acontece pode ir pro macro. Então assim ó... Eu luto pra ser verdadeiro, pra ser real na rua. Pra ser um personagem da rua real. Pra fazer minha política de rua de forma real. E eu sei que o nosso povo é desconfiado porque eu sou desconfiado. Eu sei que os entregador é desconfiado. Eu sei que a periferia é desconfiado. Eu sei que os negros é desconfiado. Eu sei que os indígenas é desconfiado. Eu sei que os nordestinos é desconfiado. Eu sou desconfiado. Então quando aparece uma figura como o Galo... O Galo não pode ficar chateado porque as pessoas estão desconfiadas dele. É natural que as pessoas desconfiem. Entendeu? A cara deles é desconfiar. E a minha cara é provar que eu sou verdadeiro. A minha cara é provar que eu sou verdadeiro. O irmão do trem deu esse papo. Eu não entendi assim. Agora você falou assim... Pô, quando que você... Quando que nós vai poder votar em você? Ô irmão, você tem um peso na minha vida cabuloso. Você falar isso pra mim? Eu me enxergo nem você, irmão. Eu me enxergo no seu jeito. Eu me enxergo nessa camisa de time. Eu me enxergo nesse disfarçado. Eu me enxergo nesses traços de pobre que você tem. Porque nós estávamos falando da questão racial. Pobreza gera traço também. Tem o fenótipo do pobre. Como é que os caras reconhecem o pobre? A pobreza gera traço nas pessoas. Entendeu? Você cata aquela mulher... Aquela mulher que normalmente as pessoas falam assim... Não, é branca. Cheia de ruga, cheia de pé de galinha, com a coluna curvada, sem nenhum dente na boca. É traço, irmão. Pobre. Vai ser identificada... Na hora. Vai ser identificada na hora. É fácil. Assim. Entendeu? Você abrir a boca, então, e falar alguma coisa errada... Do jeito que fala... Entendeu? Então... Então tem essas paradas, mano. Eu ainda estou no processo de me provar verdadeiro, mano. Quando você falar isso pra mim, caramba, tem um peso, irmão. Você está jogando até uma responsabilidade nas minhas costas. E aí, quando? Dependendo de como esse número for aumentando... Dependendo de quantos manos for aparecendo, quantas minas for aparecendo... Vai chegar uma hora que não vai ser nem escolha a minha, irmão. E eu não fugirei da minha responsabilidade, se ligou? Não fugirei da minha responsabilidade. Se a massa chegar e falar, aí galera, é isso? É isso, irmão. Eu não tenho que nem escolher, malandro. Eu sou um personagem coletivo. Eu não sou um personagem individual. Eu sou um personagem coletivo. Então, se a missão vier, a missão não veio ainda. Então, a missão é que eu propus. E a missão que eu propus é me provar verdadeiro. Como que eu me provo verdadeiro? Fazendo uma greve? Queimando uma estátua? Não conseguir me provar tão verdadeiro pras pessoas? Tem que fazer o quê? Queimar mais estátua? Fazer mais greve? Eu tenho que fazer mais o quê? Eu vou fazer isso até o final da minha vida. E se eu não conseguir me provar verdadeiro, talvez a futura geração consiga, mano. Entendeu? E aí, quem sabe, no futuro a gente não precisa nem votar, mano. No futuro, a gente esteja elegendo o general da revolução. Entendeu? A gente não esteja nem elegendo um deputado. Pô, vamos ver aqui quem vai ser o general dessa guerra aqui. A classe trabalhadora contra a burguesia. Quem é o general? É o galo? Pô, eu queria ser votado pra isso aí. Louco. Morou? Queria ser votado pra isso aí. Agora, se as pessoas entendem que é hora de ser deputado, hora de ser vereador, hora de ser qualquer outra parada, demorou, mano. Que essa ordem chegue. Demorou? Ela ainda não chegou, parça. Não chegou. Chegou da boca de pessoas que eu respeito, que eu tenho carinho, admiração, mas que eu não me enxergo. Não me enxergo. É um mano que é comunista, que mora aqui na Santa Cecília, fez faculdade e o cara fala assim, pô, galo, tem que se candidatar. Aí eu falo assim, não, da hora, mas pô, mano. Entendeu? É diferente quando o cara da minha quebrada chega, igual você. Certo? Por mais que você seja de outra quebrada, nós é a mesma parada. Mesma fita. Mesma fita, certo? Chega e fala assim, e aí, galo? Você tá me dando uma clicada e eu tenho que respeitar essa clicada. Da hora. Mas essa clicada ainda não tá na intensidade que eu acho que é... Se eu fosse, seria por uma vontade minha. Sim. Não porque eu fui clicado o suficiente, entendeu? Seria por uma vontade minha, mano. E eu não vou falar pra você que eu não tenho vontade. Ganhar um salário de 18 conto, vestir uma roupa legal, comer uma comida legal, trazer isso pra minha família e poder fazer a luta a partir dessa perspectiva tranquila, confortável. Como é que eu vou dizer? Eu sou maluco, irmão? Sim. E não querer isso aí pra mim? É lógico que eu quero. Mas o meu querer não é individual, irmão. Meu querer é coletivo, entendeu? E eu acho que... Legal, mano. Eu fico muito feliz em você ter... É a resposta que eu esperava, tá ligado? Resposta que eu esperava mesmo, porque eu fiz essa pergunta pra outras pessoas também, que a gente enxerga um potencial muito forte dentro da parada, tá ligado? E muitas vezes até, mano, falar, pô, dá um desconversa. Mas é muito louco. Muito obrigado pela sua resposta. E eu já tenho uma... Nessa ideia, pensando em futuro, deu certo. Galo de luta foi eleito, mano. Um milhão de votos. Não pode bater na mesa, né? Um milhão de votos. Galo de luta foi eleito, mano. Eu vou te dar uma proposta que eu encaminhei pra uma outra pessoa também. Primeiro projeto de lei. Todo político, a partir do momento que ele entra na campanha política, a partir do momento que ele assina lá, vai pegar quatro anos, assinou o contrato, não sei como funciona. Assinou a parada. Quatro anos, vou ser deputado estadual de São Paulo. Durante esses quatro anos, eu e minha família, de baixo pra cima, de cima pra baixo, tem que usar serviços públicos, apenas. Transporte público, saúde pública, educação pública. Certo? Então, é uma proposta, saca? Tipo, mano, acho que vai ser um grande passo, se a gente conseguir colocar o galo lá dentro, tá ligado? Acho que eu vou me ver da mesma forma que, na hora que você falou sobre como eu me sinto, como eu sou perante a sociedade, tá ligado? Por causa da minha cor. E também na hora que você estiver lá dentro, que eu acredito muito, eu acho que é um desejo meu e do Rimadores do Vagão, mano, que você esteja lá representando nós, tá ligado? E quando você estiver lá dentro, eu acho que uma campanha da hora de se fazer uma ideia louca é, mano, que as pessoas usem o serviço público, mano. Hoje é... Eu rodo algumas escolas, mano, e a gente vê uma situação assustadora ali nas escolas, mano. Tá ligado? De tipo... O comércio, o comércio da saúde, o comércio da educação é assustador, mano. É assustador, mano, o comércio da saúde da educação, tá ligado? Mano, vou falar uma fita pra você. Se eu fosse eleito e fosse nessa bala aí, a primeira coisa que eu faria era me voltar pra rua e devolver a clicada pra você. Zica. Você me clicou, certo? Você falou, e aí, Galo, quando? Aí eu ia voltar com o papel na sua cara. Aí eu falava assim, ó, malandro, você me clicou, fui lá, ganhei. E agora? Aí você falou, agora vai lá e faz seu trabalho. Não, meu trabalho? Você que mandou eu lá. Cê tá no BO. Certo. Cê tá no problema. Certo. Então pode juntar os mano do rimador do vagão, pode juntar os metroviários, pode juntar tudo que nós vamos fazer uma assembleia, nós vamos fazer esse projeto de lei e nós não vamos se iludir com o projeto de lei. Eu sou representante, firmeza, eu vou botar o projeto de lei lá. Cês vai pra rua? Cês vai parar o trem? Entendeu? Sim. Nós vai se movimentar de um jeito que possivelmente nós vamos perder até esse mandato, mas nós vai fazer história? Demorou. Firmão. Agora sozinho, parça. Sozinho eu vou lá subir lá e falar assim, eu acho que todo mundo tem que usar transporte público. Pra um comédia da direita falar, ah, esse cara tá falando besteira. Agora, se eu chegar lá e falar assim, eu acho que todo mundo tem que usar transporte público. Aí eu falar pra aqueles brancos tudo lá e falar assim, olha pela janela aí. E tá uma multidão a favor disso? Pô, aí firmão. É outra conversa. Aí é outras ideias. Aí é o que eu visiono. Entendeu? Agora ir lá pra fazer uma... Uma média, tipo uma conversa. É, um rolê pra inglês ver. Não é minha cara. E é o que acontece, né? Não é minha cara, mano. É o que acontece. Falar pra você, mano, que eu participei, tive envolvido em alguns rolês de campanha, em alguns rolês de alesp da vida, mano. Mas é rolê pra inglês ver, mano. É difícil você ver um mano que vem de quebrada, que entra lá e não... Tá ligado? Mano, ó. Lá dentro é o seguinte, mano. É foda. Se você não incomodar lá dentro, você vai se sentir incomodado. E se você não incomodar, você não tá transformando. E se você se sentir incomodado, é porque você tá sendo transformado. A maioria das pessoas que eu conheço dos nossos... A maioria. Tem gente que não. Sim. A maioria dos nossos que entra lá dentro, chega em mim e fala assim... Puta, galo. Lá dentro é foda. É mó racista. É burocracia. Aquilo lá é maçante. Aí eu falo assim... Se você tá se sentindo incomodado, é porque lá dentro tá te transformando. Porque era pra ser o oposto. Era pra você ser tão espinhoso lá dentro, que aquele lugar era pra estar incomodado com você. E aí você estaria transformando o lugar. Que é o que acontece com o meu irmão Renato Freitas. Quando eu trombo o Renato Freitas, o Renato Freitas não fala assim pra mim... Pô, galo, tá difícil lá dentro. O Renato fala assim, o barato tá louco. E tá louco mesmo, irmão. Você vê que os cara quer arrancar o mandato dele toda hora. O cara tá perdendo a linha com ele, mano. Porque não é ele que tá sendo transformado. É ele que tá transformando aquele ambiente. Entendeu? Entendeu? Então quando você vê um personagem nosso lá dentro... Tá ligado? Sim. E ele não tá provocando estranhamento, não tá provocando dor, não tá provocando gritaria... Não tá com mandato em risco, tá estranho. Não tá com mandato em risco, tá estranho. Aí, boa. Não tá com mandato em risco, tá estranho. Boa. Você não tá com mandato em risco, você tá estranho. Tá estranho, entendeu? Falou tudo, mano. Tá comodidade. Tá estranho. Não, Renato Freitas tá causando, mano. Tá causando, meu irmão. Sangue bom. Um dia vai ser presidente do Brasil. Eu acredito. Cara, e eu já vi você... Eu dei uma estudada sobre você, já vi vários posts de seu... Vamos de imagens? Tá, vamos lá. É, vamos de imagens. Aí. Fala, fala. Posso falar dessa vez? Fala. Rapaziada. É... Shopping Chão. Shopping Chão. Fui cobrado essa semana. Então eu vou ter que dar um ênfase agora no hoje, né? Já que já foi cobrado. Que a gente fez essa rifa e a gente tá muito querendo que essa rifa cabe logo. Se Deus quiser ainda esse ano pra gente acabar com ela. Mano, é dois tênis da Nike. Um desbloqueador de canal pra Netflix, Amazon Prime, Globoplay. Mano, tudo desbloqueado. Um ano pago, ué. Tipo, um ano podendo usar todos os streamers. À vontade, assistindo o que você quiser, do jeito que você quiser, como você quiser. E é um bagulho que você ia gastar, mano. Uma grana da porra pra poder ter tudo. E tá aqui, Shopping Chão grátis. Numa rifinha de 10 conto. E eu fui cobrado que a gente não divulga tanto. Que a gente não fala tanto da rifa. Então eu vou... Tô prometendo aqui hoje. Que comido. Eu odeio pro mito ter as coisas frias do Cajibre, que depois eu sou cobrado. É, eu cobro mesmo. Nossa, já estão. Mas é isso, família. Entra aí, ó. Rifa, Shopping Chão. E é nóis, mano. Desbloqueador de canal, mano. Aquela famosa pirataria, né, família? De leve. Diretamente da Santa Efigênia. E os boot também é segunda linha, tá? Não vem achando que é Nike original, não. Tá bom? Então vem que vem. Vamos de próxima imagem? Vamos sim, que é isso. Olha essa foto aí, ó. Que maneiro. Vamos lá, galão. Falar pra gente. Onde foi essa imagem? Essa imagem foi no Capão Redondo. Se eu não me engano... É, foi no Capão Redondo, no Sarau da Praça, mano. Eu fui lá fazer uma fala no Sarau da Praça. Foi foda. Foi potente. Eu lembro que foi a primeira vez que eu falei sobre o julgamento do Borba Gato. E como que aconteceu. Porque o juiz perguntou assim pra mim, Você se arrepende? Aí eu falei, não. Ele falou, como assim, você não se arrepende? Minha vontade era falar assim, você é padre ou você é juiz, mano? Né? Você perguntou se eu me arrependo? Eu não me arrependo, mano. Fui efetivo. Eu tinha um plano. O plano deu certo. Eu vou me arrepender do quê? Eu não tenho nada pra me arrepender. Aí ele falou, ah, mas o que você fez foi crime. Eu falei, é, fugir de uma fazenda cem anos atrás era crime também. Hoje não é mais. Talvez daqui cem anos o criminoso seja você e não eu. Foi a primeira vez que eu falei sobre isso aí. Foi nesse Sarau aí, nesse dia aí. Sarau da Praça. E que frase. O que você acabou de falar foi literalmente... É, marcou o que eu falei e o pessoal... Nossa, é louco. Bateu aqui, ó. E dá outra percepção pro juiz também, né? Dá outra percepção pra todo mundo. É, pro juiz travou o chip, né? Eu vi um filme ontem que tava falando na Globo, tava passando um filme sobre a história das mulheres negras que fizeram alguns cálculos sobre o desenvolvimento da NASA pra ir pra fora do espaço e ela faz exatamente isso que você fez, mano. De tirar o juiz do lugar dele e falar assim, você pode entrar pra história de uma outra forma ou você pode estar na história de outra forma. É isso. Você mexe muito no ego do mano, né? É isso, mano. Vai me jogar na cadeia por quanto tempo? 30 anos? Tô há 500 anos preso, cara. Mais 30 tá pela ordem, vai no seu corre aí. Entendeu? No futuro nós se encontra na história aí, vamos ver. É uma visão tipo... Que literalmente sai da parte que as pessoas falam assim, aquela visão arbitrária. Não, não é arbitrária. Tipo, literalmente você pegou... Mano, 30 anos que a gente passou de humilhação, racismo, preconceito, é... Acho que eu já usei a palavra humilhação, mas tipo, existem várias outras palavras que eu posso usar dentro da palavra humilhação que é literalmente... É que eu não gosto nem de usar as palavras do vocabulário brasileiro que, por exemplo, eu usava denegrir. Denegrir é uma palavra que literalmente fala assim, ah, denegrir. Tipo, ser negro e falar que é ruim. Aham. Mas dentro do nosso vocabulário, é... Literalmente foi isso. Tipo, as pessoas olhavam pra gente e falavam assim, ah, você é pobre, você não é ninguém. Literalmente, a gente acabou com a escravidão, mas colocou assim, ah, acabou a escravidão pra quem tem dinheiro. O pobre batalhador trabalhista ainda sofre. Aham. E tipo, a gente que... O pessoal rima no trem, rima no vagão, tenta ganhar, você ganha pão sozinho, é literalmente uma luta contra o sistema, porque o sistema olha pra gente e fala que a gente é vagabundo. Se a gente sair do... Se a gente sair do CLT, saímos do CLT e a gente é o quê? Vagabundo, a gente só quer... Ah, vamos viver da nossa arte. Nossa, coisa de... Não quer nada com a vida. Pessoal largado, porque a gente quer viver da arte. É, mas... Como se a nossa arte não existisse. Mas é difícil essa posição, né, mano? De você... Mas essa... E também tem uma coisa de identificação também com essa potencialidade que você sai e também nas Mil Flores também, né? Você fala assim, pô, saí do CLT e agora tô trampando por conta própria. Tá ligado? Mas tem o vício do dinheiro, mano. Tem o vício do dinheiro. É que eu vi você dizendo também sobre o cara tá movimentando uma grana ali todo mês e achando que aquilo é se tornar autônomo. E o artista independente também tem isso, tá ligado? Porque eu entro ali no vagão, faço minha grana, saio do vagão, gasto essa grana e eu sei que ali é uma fonte quase que infinita de dinheiro, mas tem uns dias que não tá muito bem, tá ligado? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu, mano? Essa... Correr em volta do rabo, em cima do capital, esquece de fazer história, esquece de correr atrás do próprio sonho, tá ligado? Muito louco você falar assim, sair do CLT, né? Será que é real isso mesmo? Porque... Eu tenho uma amiga Ellen, que ela é de Santa Catarina. Ela é do Sinjusk, do movimento negro, da frente negra que pertence ao... Que tá movimentando lá dentro do sindicato dos judiciários lá. E ela falou um barato pra mim muito louco, ela falou assim, Galo, é... O negro nunca teve acesso ao pleno emprego. O negro sempre teve acesso ao subemprego. Então carteira de trabalho não é uma realidade geral dos negros. É uma realidade pontual. Pra alguns negros tiveram carteira de trabalho. Todas as garantias que a carteira de trabalho protege, alguns negros tiveram, tá ligado? Mas a maioria não. A maioria não. Então tipo assim, sair da CLT, será que é real mesmo? Porque mais do que nunca, a CLT tá difícil, irmão. Não é todo mundo que tem CLT hoje em dia não, mano. O sindicato dos motoboy, em 2012, contava com 55 mil carteira assinada. Hoje o sindicato dos motoboy tem 5 mil. 50 mil emprego pro saco, irmão. 50 mil carteira assinada, 50 mil férias, 50 mil décimos terceiros, 50 mil vale alimentações, 50 mil direitos pro saco, se ligou? Então, tem que analisar isso aí, mano. Às vezes nós falamos de um assunto e parece que é outro assunto. Mas é o mesmo assunto, irmão. Falar de negro e falar do trabalho é o mesmo assunto. Hoje em dia, né, falar do indígena e falar de trabalho é o mesmo assunto. Falar de útero, falar sobre a questão do aborto, se tem que ser legalizado ou não. Você tá ligado? Nós tá falando de trabalho. Porque aonde tem pé de trabalhador? Onde fica o pé de operário? Aonde fica a fábrica de trabalhador? Quando um burguês capitalista monta uma fábrica, aonde que ele vai arrumar trabalhador? As quebradas. Comunidade. O útero de uma mulher pobre num país de terceiro mundo é uma fábrica de trabalhador, mano. É lá que você faz mecânico, é lá que você faz motoboy, é lá que você faz atendente telemática, é lá que você faz rimador dos vagão. Pedreiro. É lá que você faz pedreiro, é lá que você faz a classe trabalhadora, irmão. Então, ou seja, aí eu falo a frase de um outro irmão meu, que é o Dugueto. O Dugueto fala assim, quem controlar os úteros, controlará a humanidade. Isso é verdade. Não existe território mais em disputa no mundo do que o útero de uma mulher pobre. Então, veja bem, quando se fala assim, colocar uma mulher negra no STF, o que a gente tá falando, mano? A gente tá falando que esse Brasil usou e abusou tanto do útero de uma mulher negra, que não tem como você falar de justiça sem falar do útero dela. Ela que vai ter que falar de justiça. Porque foi ali que foram fabricados os escravos, foi ali que foram fabricados os trabalhadores. Todas as injustiças começam ali. Quando o capitalismo toma controle disso, que seriam os meios de produção, digamos assim, e controla a produção de trabalhadores, controla a produção de operários e dita como é que vai ser, irmão. Você só tem o subemprego porque você tem um excedente nervoso, mano. Que a Dona Maria tem 17 filhos. Quem foi que disse pra Dona Maria que era isso? Que tinha que ter 17 filhos? Isso é natural, mano? Alguém fazer 17 filhos? Isso é natural? Minha mãe tem 14 irmãos, irmão. Isso é natural? Minha avó também. No ser humano. Isso é um ser humano animal. Foi tratado como um animal. Isso é uma reprodutora. Reproduz que o sistema tá precisando, irmão. Tá precisando pra morrer, tá precisando... Tá faltando... Tá faltando gente de vocês nos hospícios. Tá faltando gente de vocês na cadeia. Tá faltando gente de vocês nas fábricas. Tá faltando gente de vocês na rua. Então faz gente aí. E tem a... E esticando essas ideias, tem essa ideia de privatização. Pra prender gente, né, mano? No Brasil, mano. Toda essa caminhada. Privatizar cadeia pra colocar gente igual nos Estados Unidos, né, mano? É um lucro do caramba em cima de... Cadeia é um barato que é a manutenção do sistema. Por quê, irmão? Porque... Você não teria o banco se você não tivesse o ladrão, irmão. Pro branco ganhar dinheiro com juros, ele precisa que as pessoas guardem o dinheiro no banco. Pra com esse dinheiro ele emprestar o dinheiro e ganhar dinheiro com juros, certo? Se você não tiver o ser violento fabricado pela miséria, esse ser violento não estiver colocando medo na sociedade, a sociedade não coloca o dinheiro dela no banco. Então esse ser violento ele é fabricado, irmão. Pra fazer a economia girar. A economia não gira sem ele. A economia não gira sem o ladrão. Você vai pagar seguro de cartão se não tiver o Raul? Se não tiver o estelionatário? Você vai colocar seu dinheiro no banco se não tiver ninguém pra roubar? Então é tudo um sistema arquitetado e fabricado, irmão. Igual a seguradora, né? Seguradora... Mesma parada. Trabalha em cima do medo. Mesma parada. E aí você tem um grupo de criminosos, irmão, que fica entrando e saindo da cadeia que já é rastreado. Já é chipado igual um boi. É a tatuagem de palhaço? Os cara vai soltar, os cara sabe pra onde vai, mano. O cara sabe que a mãe do cara mora na Bahia. O cara sabe qual favela que o cara é. Entendeu? Rastreia o cara pela tatuagem. Rastreia o cara pelo número. Entendeu? O cara faz a manutenção. Tá precisando de ladrão na rua? Solta. Tem muito? Prende. E é assim. O sistema vai, o capitalismo continua. Tem gente que fala assim, ah, o garo tá falando de loucura. Ó, daqui 20, 30 anos nós troca ideia. Vamos entender. É, daqui 20, 30 anos nós troca ideia, mano. Teve gente aí que falou que a Terra é redonda e morreu. Daqui 20, 30 anos, 50 anos nós troca ideia. Parece loucura pra você agora? Desculpa, irmão. Eu não... Minha cara é falar o que eu acredito, entendeu? Minha cara é falar o que eu penso, o que eu entendo, o que eu vejo, o que eu vivi. Entendeu? Ó, o cara tá falando besteira. Demorou, mano. Daqui 50 anos é nóis. Entendeu? A roda da história é impedosa, mano. É. A roda da história é impedosa, mano. Ela vai dar... A César que é de César, né, mano? Cada um vai ter o que merece, mano. É isso, mano. Teve uma época que os caras tinham escravo. E era normal. Era normal. Era uma vida normal. Ninguém questionava isso. Agora, se alguém aparecer com um escravo na roda dando chibatada, é um absurdo. Que loucura. O mundo muda, mano. E nessas mudanças do mundo, a gente tá vivendo hoje uma greve absurda. Acho que uma das maiores aí em São Paulo. E o governo do estado, o tar lixo aí, mano, vem mentindo pesadamente em cima disso, tá ligado? Acho que um dos governos mais genocidas da história, extensão aí do sal no rabo, tá ligado? Esse diabo em São Paulo que é o Tarcísio, mano. O que você acha da efetividade com essa mudança, né, mano? A efetividade da greve mesmo, tá ligado? De parar. Mano, os metroviários é um exemplo pra classe trabalhadora, tá ligado? Porque os caras já deu checkmate no Tarcísio e o Tarcísio tá dando de louco aí. Falar, beleza, mano. Os metroviários tá atrasando a população? Abre a catraca. Os metroviários falou isso. Coloca a catraca livre. Nós trabalha. Nós faz a greve trabalhando. Se você não comprar um... Se você, Tarcísio, não cobrar um real da população, deixar a população andar de trem de graça, a gente faz nossa greve trabalhando. Nós não deixa de levar ninguém em lugar nenhum. Aí pergunta se o Tarcísio comprou essa. Como é que ele compra? Não comprou. Então o checkmate já foi dado, irmão. Vê quem quer, vê quem não quer. Tem gente que tapa o olho. Entendeu? Tem gente que acredita que se privatizar as coisas, aqui vai virar os Estados Unidos, mano. Não. Vai trocar ideia com o Monark lá, pra você ver o que o Monark tá achando dos Estados Unidos. Tá muito bom os vídeos dele, mano. É, tá ótimo. Tá muito bom. E não ficou doente ainda. Então, né, mano? Já pensou pegar uma pedra no rim? O pior não é nem os vídeos. Lá? A edição e a propaganda que ele ainda... Que alguém ainda paga ele pra fazer, né, mano? Tipo... Não, parça. Como que uma marca chega a pagar o Monark ainda pra poder fazer... Ixi, tem várias marcas que financia, mano. Não, então é isso que eu... Eu sei que existe um monte, mas eu acho um absurdo no meu ponto de vista. É foda, né? A Maggi falou aí que o McDonald's tá financiando a guerra, parça. Ô, parça, quer ver algo simples? A Maggi falou aqui, né? A Maggi falou aqui, né? Cheque mate simples. Cheque mate simples. Você tem um personagem da direita. Falando assim, bandido bom é bandido morto. Certo. E você tem um personagem da esquerda. Dizendo que essa não é a solução, mano. Que a solução é investir em educação. A solução é investir em infraestrutura. A solução é investir em saneamento básico, cultura. Tudo que precisa. Tá tudo bem aí? Tamo em hack ainda? Tá suave? Tranquilo. Boa. Eu só vi o... Confirmou. Boa. Continua, continua. Que ainda tá bom. Até o FBI chegou aí. É, você viu? Os caras já bloqueou aqui na online. Manda. Não, então. Aí você tem isso aí. Então um tá lutando pela vida e o outro tá lutando pela morte, certo? Certo. Ah, mas é o bandido. Ou o cara fala... E o cara fala isso em cima de princípios cristãos, mano. Ô, Jesus levou... Foi Dimas pro céu, não foi você? Sim. Né? Cidadão de bem. Exatamente, mano. Jesus andou com Maria Madalena. Sim. Com Dimas. Certo, mano? Só com o problemático da época. Então qual é os princípios cristãos que você tá defendendo que ninguém tá entendendo? Que parece não ter a ver com Cristo, tá ligado? Então o tempo vai dizer, mano. O tempo vai dizer. Achar que mate, mano. Achar que... Ah, tá defendendo o bandido, irmão. Ô, irmão. Quem defendeu o filho do Eike Batista aí quando ele atropelou o cara aí não foi nós, não. Entendeu? Quem defende Bolsonaro e quem defende... É... Michele que pega cheque aí não é nós, truta. Então de que tipo de bandido que você tá falando? De um cara que mora numa favela, se revolta, perde as estribeiras e vira um ser violento? Ou você tá falando de um cara que recebeu saúde, educação de qualidade, cresceu, é branco, tem uma pá de privilégio e resolveu passar a mão no barato do povo? Por que que os caras tem tanta sede de privatizar os baratos, mano? Pra ganhar dinheiro, pra fazer a máquina do dinheiro. É... E pra tirar o deles, irmão. A passagem do Rio tá sete reais pra dominar. E pra tirar o deles, irmão. Entendeu? Porque eles vai vender pra quem, mano? Eles vai vender pra alguém branco igual eles, parça. Eles vai vender pra alguém... Eles vai vender aquilo ali pra alguém da lista de contato deles, irmão. Você acha que o Tarciso vai vender aleatoriamente aquilo ali? Não. Ou ele vai vender pra alguém que ele conheceu em 2002? Ou alguém que ele conheceu em 93? E que ninguém sabe. 93, provavelmente, que em 2002 ainda já tava evoluindo. Não, é loucura, mano. Se ligou, parça? Então, tipo assim, eles vendem pra eles mesmo. Eles querem privatizar porque eles querem vender pra eles mesmo. Fazer a máquina de dinheiro. Fazer a máquina pra girar pra eles, irmão. Entendeu? Aí fala assim, não, é pra enxugar o Estado. Deixar o Estado mínimo. E deixar o mercado se autoajustar, mano. Aonde que isso aí tá dando certo pro povo? Que lugar que isso aí tá dando certo pro povo? Qual é o exemplo de sucesso disso? Qual que é o exemplo de sucesso disso aí? Sucesso pró-vida, né? É. Porque assim, ó. Você vai falar assim, ah, mas e o socialismo que não deu certo em Cuba? Ah, mas ninguém deixa dar certo, irmão. Agora ninguém tá atrapalhando o capitalismo. Quem é que tá atrapalhando o capitalismo? Vocês não deixam entrar laranja e Cuba. Aí quer falar assim, cara, Cuba não tá dando certo. Vocês não deixam entrar laranja, truta. Não deixam entrar vitamina C. Não deixam entrar plástico. É um monte de embargo. É lógico que não vai dar certo, mano. Tava trocando essa ideia com o Mano lá na Outras Ideias. Falando assim, pô, o cara tá falando que o casamento dele não tá dando certo. Mas o cara trai a mulher dele igual um louco. É lógico que não vai dar certo, malandro. Você tá fazendo de tudo pra não dar certo. Tá fazendo de tudo pra dar errado. Agora quem atrapalha o capitalismo? Não tem um ser humano no mundo que atrapalha o capitalismo, mano. Dentro do Brasil não tem, não. Não tem! É, no mundo, mano. Não tem, parça. Muito pelo contrário. Ninguém atrapalha o capitalismo. O capitalismo só é ajudado. É investido o dinheiro toda hora. É colocado cada vez mais investimento na parada. E o bagulho não dá certo, mano. Não desaparece os mendigos. Por quê? Se o capitalismo é tão ajudado e o capitalismo é tão bom, por que os moradores de rua não desaparecem, mano? Por que as favelas não desaparecem? Por que todo dia surgiu uma favela nova? Porque todo momento tá surgindo mais miséria. Tá surgindo mais pobreza. Tá surgindo mais problema. Não sabe lidar com uma crise, irmão. E vem o network do... Porque assim, a gente colocou que o network é uma coisa necessária pra todo mundo crescer dentro do capitalismo. Porque você tem que ter contato pra poder chegar em qualquer lugar hoje no nosso país. Claro. Só que isso não funciona só pra gente. Funciona pra todo mundo. Igual o Galo acabou de citar pra gente. Quem que você acha que vai privatizar e... Por exemplo, a linha amarela... Ah, pessoal, a linha amarela deu certo. Deu certo. Do ponto de vista deles. Por que os caras querem privatizar as outras linhas? Porque quem vai comprar aquela linha... Não é quem chegar assim... Ah, eu tenho mais dinheiro. É literalmente aquilo. Quem veio de noventa e não? Quem é meu parceiro de noventa e três, não? Ó, chegou um cara aqui... Eu tenho dois milhões, três milhões aqui agora. Dá pra comprar metade da linha. Simples, irmão. Na versão que a gente fala da versão branca, na versão capitalista, na versão burguesia... É isso. Tipo, não tem um negro lá. Não tem uma pessoa que fala assim... Não, esse cara aqui merece controlar essa linha. Vê se quem comprou a linha amarela... Ou quem que é... Quem comprou a linha amarela, que é privatizada... Quem comprou a linha oito diamante... Que também é uma CPTM, então... Quem comprou a oito diamante... Vê se essa pessoa que tá hoje... É uma linha que é privatizada, que é uma linha dona da oito diamante... Vê se essa pessoa já andou de trem. Na linha oito diamante. Vê se a pessoa entrou de Júlio Prestes a Itapevi e andou... Ela nunca nem entrou no trem. A pessoa que comprou a linha oito diamante... Ou a pessoa que comprou... Que privatiza, que quer andar de trem... Igual quem privatiza a rua pra... Eu acho que nessa... A gente fica com esse ideal também de... A pessoa ou quem comprou... Acho que essa mão do... O grupo. Não, não. E essa mão do capitalismo ela se transformou em uma coisa tão... Incolor... Incolor assim, né? É branca, mas... É... Você não consegue tocar... Você não consegue ver, tá ligado? É entidade abstrata... Essa CCR da vida, tá ligado? Que domina tudo... Que sai comprando tudo... A CCR sucateou o Rio de Janeiro, mano. Tá ligado? A passagem no Rio de Janeiro é sete reais, mano. Tá ligado? Pra você pegar um busão é sete conto, mano. E muito ruim... Pra você pegar o metrozão lá... Eu pegava a barca... A gente fazia a barca, né? Aí essa eu vou puxar. A gente tava fazendo... Dia 19 de setembro de 2018 foi assinada a lei 8.120 que autoriza a interpretação artística dentro e fora do transporte público no estado do Rio de Janeiro. Certo. O coletivo UAMI puxou esse bonde. Caralho, muito louco. Vamos pra cima. Aí tamo nós indo, voltando, indo e voltando ali na barca. 500 pessoas em cima, 500 pessoas embaixo. Tô eu fazendo beatbox. Aí o cara da CCR, o Marujo da CCR lá, o funcionário da CCR já meio estranhando a movimentação, tal e tum. E a gente pega na Ararigói e desce na Praça 15 no Rio de Janeiro, na frente da Alerja, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Lá dentro tinha um deputado bolsonarista que puxou a arma, mano. Simplesmente mostrou a peça pra mim e falou, mano, para com isso, por bem ou por mal. Eu calei, eu nada bobo, eu imprimi essa lei, tava com essa lei impressa dentro da minha mochila. Aí lá no outro lado tava esperando, os verme estavam esperando, os polícias esperando, tava o deputado esperando e ele falou em alto bom tom pra todo mundo ouvir na barca. Mostrou, levantou, fez movimento, levantou, mostrou a peça pra mim, com 500 pessoas vendo e eu tive que ter a calma e porque os cariocas já começou. Falou, ih, tá malucão? Deixa o moleque trabalhar, pula, vai nadando. Os caras já foram pra cima dele. Então essa mão da ideologia, ela entra como um capitalismo benéfico. Vai salvar sua vida, você vai mudar de vida, você vai comprar um carro, uma casa, você vai subir, você vai ter uma ascensão de classe. E nessa de ascensão de classe, pra onde a gente vai? Pra onde a gente tá? Tá ligado? É invisível essa mão, mano. Tá ligado? Por isso que é importante a representatividade de você, Galo, lá dentro, pra nós. Não pode ser uma representatividade vazia. Tem lugares que foram feitos pra serem ocupados. Sim. E tem lugares que foram feitos pra serem destruídos, irmão. Sim. Eu não acho benéfico um negro ser o presidente da CCR. Sim. A CCR tem que ser destruída. Um indígena ser presidente da Vale. A Vale tem que ser destruída. Há lugares que tem que ser ocupados e há lugares que tem que ser destruídos. Essa é a minha visão. Essa ideia de que nós temos que estar em todos os lugares é complicado, mano. É complicado. Tem lugares que não. Tem lugares que são estruturas tão maléficas, tá ligado? Maléficas não é a palavra, mas tão corrompidas e tão... É o mecanismo da morte, né, mano? É o mecanismo da caminhada. É o mecanismo ruim, mano. Que não tem como mudar. Não tem como mudar chave nenhuma ali, tá ligado? Pô, mas... Ou então, às vezes até, coisas que iludem. Tipo a subida da rampa do Lula. Entendeu? Sobe... Com os negros indígenas. Sobe negro, sobe mulher indígena, o cachorro caramelo. Sobe todo mundo na rampa. Aí chega lá dentro, não entra ninguém. Só vai até a porta, bate uma foto. E ó, agora... Já era. Quer ver um exemplo maior? Vamos lá. É... Vamos pegar aqui um artista cabuloso. É... O Emicida. Certo. Certo? O Emicida agora é dono da Heineken. Certo. Certo? Ele compra o rótulo Heineken. Aí todo mundo vai falar assim... Porra! O Emicida é o dono da Heineken. Aí no lugar da estrelinha vermelha vai ter um punho cerrado. Certo. Vai ter o mapa da África. O pessoal fala... Porra! Agora a coisa foi, não sei o que, legal e tal, 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 parará e pururum. Se a gente parar pra pensar, mano, o Emicida é dono do que mesmo? Ele é dono do rótulo? O Emicida... O dono da fábrica de vidro é negro? O dono da fazenda de cevada é negro? O dono da fazenda de lúpulo é negro? O dono do lugar que faz e fabrica da fábrica, da parada, é o negro? O dono da agência de publicidade? O negro é só... É... O negro é só dono do rótulo? Porque agora, em um determinado momento do tempo, a cara do negro também vende? Tá ligado? Sim. Então essa é a vitória? Ou nós precisamos ser dono da cadeia de produção toda? Dos meios de produção. Tá ligado? Mas precisa ser dono da terra? Nós precisa ser dono da cevada? Nós precisa ser dono do lúpulo? Nós precisa ser dono do vidro? Nós precisamos ser dono de toda a cadeia de produção até isso virar uma cerveja. Tá ligado? E a gente influenciar a cadeia de produção todinha. Certo. A gente influenciar a cadeia de produção todinha. Então, ás vezes a gente se ilude com isso aí, irmão. Tipo, pô, não sei quem é Chegou lá em tal lugar, que da hora Será que é da hora mesmo, irmão? A favela venceu mesmo? É, vamos ver mesmo se é isso mesmo Vamos ver se nós chegou no ponto onde nós deveria Chegar mesmo, tá ligado? Não que não seria bacana, né? Pô, se amanhã o Emicida aparecer Você acha que eu não vou comemorar? Se amanhã o Emicida, pô, virou dono da Heineken Eu falo, ó, acho que eu vou comemorar Vou comemorar até por ele Vou falar, pô, que da hora que o mano, né? Que o mano, pá, é, o maluco, o cabuloso e tal Agora, trazer isso como se fosse uma revolução Eu não acho Revolução é quando todo o mecanismo Todo o meio de produção e o lucro E também o mano que tá aproveitando Que tá tomando a cerveja ali, tá ligado? Entendeu? E não só o cara que... Não só o vasilhame da Ambev, como diz o Criolo, tá ligado? É isso, parça Se for usar esse exemplo aí, ó O Thiaguinho é dono da... A cara do Thiaguinho é a lata da Itaipava Oi, é, mas o diretor... O diretor da Itaipava é preto, meu mano É, literalmente é isso Foi o exemplo que ele acabou de dar Tipo, o comercial Quem chama, quem pede pro pessoal beber É o Thiaguinho Que todo mundo conhece Thiago Barbosa O cara é o... O Sam, ele é o pagode atualmente Tipo, o cara é famoso Inclusive, vou no show dele semana que vem Do Tardezinha, que é o último que vai ter em São Paulo Um monte Mas aí, o... O cara que chamou ele pra estar lá O cara que tá pagando pra ele poder estar lá O cara que produziu Foi exatamente o que você tá falando A linha toda de produção Todo mundo que, tipo... Fez a Itaipava Pra poder chegar E só ter a cara do Thiaguinho na lata Quantos deles são negros? Pois é Quantos deles veio de comunidade? Quantos deles realmente sabem o que é Realmente sofrer pra poder fazer algo? Nós tá na cadeia de produção do barato todo? Nós não tá Nós não tá A gente só é a produção Na cadeia mesmo, de líder, a gente não tá não A gente só é a produção Não tem os meios de produção na mão, mano É igual, por exemplo Uma das pautas hoje que fala, né Tipo, legalização da maconha Vamos legalizar a maconha porque Contra o encarceramento do jovem negro Periférico e tal, tal, tal Vamos ser sinceros, mano Se não tiver maconha pra jogar os negros na cadeia Eles vão inventar outro motivo, mano Sim Entendeu? Sim E uma coisa, quando a maconha for legalizada Uma coisa vai ser fumar ela na Paulista Outra coisa vai ser fumar ela no Capão Redondo, mano Ah, mas é muito diferente Vai ser muito diferente, tá ligado? É diferente E aí, se a gente for mais profundo nessa coisa A gente vai falar assim Beleza, mano A pauta principal é a legalização da maconha E a pauta principal deveria ser a reforma agrária, mano Sabe por quê? Porque quando isso legalizar, nós vai plantar onde? Exatamente Nós não tem terra, malandro Seu terreno alugado, mano Nós não tem terra, parça Nós não vai plantar maconha aonde, irmão? Se você pegar metade do mercado da maconha Ele já é legalizado, irmão De chavador é legalizado Piteiro é legalizado Seda é legalizado Bag De carregar as paradas é legalizada Bolador é legalizado Uma pá de barata é legalizado É os negros que é dono dessas marcas? Jamais O dono da bem bolada é negro? Tá ligado? O dono dessas marcas é negro? Sem freio, ele veio com essa proposta Ele falou que a partir do momento que foi descriminalizado no Brasil Segundo a lei, deve ser Apenas negros podem comercializar Ou então tem que ter um grupo de Pantera Negra cabuloso Pra entrar num coffee shop Do branco de esquerda da Vila Madalena E quebrar ele todo Sim E falar assim Malandro, isso aqui é meu, tá? Tomei cadeia Meu tio tomou cadeia Eu me fudi Não é você que vai ganhar dinheiro com isso Exato Entendeu? Então, tipo assim Nós tem que ir na profundeza do barato, irmão Nós tem que ir na raiz Ser radical Radical é ir na raiz, irmão Ir na raiz do problema Porque senão nós ficamos assim, tipo Ah, legalizou a maconha Será que é ae mesmo, irmão? Será que é ae mesmo? Vamos trocar essas ideias Vamos pro profundo, irmão Vamos levar essas ideias lá pro porão Pra nós trocar lá onde tudo começou Lá no porão do navio Vamos lá trocar essas ideias lá Pra ver se vai resolver o problema mesmo Porque se não for Nós vamos ter que dar um jeito de resolver mesmo A maconha podia ser o negócio do negro brasileiro Já pensou a maconha legalizar E os negros ser donos dos coffee shop O negro ser dono da fazenda O negro ser dono da plantação Do cultivo De toda a preparação da maconha Até a maconha virar um produto que o playboy fuma Porra, as favelas iam deixar de existir Tudo esse dinheiro voltando pra dentro das favelas Os empreendedor negro plantando maconha Fazendo a coisa acontecer Ia ser muito louco Mas vamos ser sinceros Não é isso que vai acontecer, mano Jamais Não é isso que vai acontecer A Vila Mariana vai virar uma nova Holanda Cheia de branco fumando maconha E baforando fumaça na cara dos polícias Agora pode No Capão Redondo não vai mudar nada Em Guayanás não vai mudar nada Na Vila Amazém não vai mudar nada Ah, na Paulista vai ficar legal Na Paulista vai ter maconha roxa Maconha azul Maconha fluorescente Maconha que muda de cor Vai ter maconha de tudo Qual é de jeito Se ligou? Então a ideia É que a gente vá na profundeza das coisas Entendeu? Então voltando no assunto Quando se fala assim Queremos uma mulher negra No STF Não é só porque ela é negra Ou porque ela é mulher É porque você não tem como falar de justiça Sem falar do útero dela E quem é que vai falar do útero dela? Você? É ela Se ligou, mano? Quem vai falar de justiça é ela Porque a injustiça começa ali, mano Qual que é o útero do mundo? É a África, mano É dali que saem todos os seres humanos do mundo, mano Então não tem como a gente ir na raiz do problema Não tem como a gente falar de justiça Sem incluir essas pessoas nas ideias, mano Sem incluir nosso povo nas ideias Então é simples, mano Não é que a gente quer uma mulher negra no STF Só porque simplesmente é um luxo Queremos uma mulher negra Escolhe qualquer uma aí Não é assim, não, mano Não é assim, não, parça É muito mais profunda as ideias Tá ligado? Ir na raiz dos problemas mesmo Então é esse papo de Ah, seria legal É... Pô, mano O cara da CCR não é negro e tal Pô, a CCR tinha que sumir, mano CCR tinha que sumir Outra coisa tinha... Uma cooperativa tinha que surgir no lugar Entendeu? Transporte era uma coisa que não era pra ser... Comércio igual saúde Comércio, irmão Educação O ir e vir, irmão Tá cobrando o ir e vir Mesma coisa que cobrar água Cobrar o ar que se respira, mano Não devia se cobrar Aí eles usam... Aí o capitalismo é perverso e sombrio E eles não falam que estão te vendendo água Eles falam que estão te vendendo o transporte da água É igual a eletricidade Eu não tô te vendendo eletricidade Eu tô te vendendo os cabos que... Eu tô te alugando os cabos que levam a eletricidade pra sua casa Aí, ó, tá vendo o tanto de coisa que tem pra enganar nós? A Uber, sabe o que a Uber fez no dia 20 de novembro? Deu viagens de graça pra quem quisesse visitar pontos turísticos negros Então se você quisesse ir no Museu da História Negra Era de graça Era de graça pro motorista de Uber? Não Que é tudo negro Se ligou como é profundo as ideias? Aí teve gente comemorando, mano Tinha negro famoso fazendo esse comercial A Uber vai dar passagem de graça pra vocês Nossos irmãos Legal Pá, 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 pá E pros motoristas de Uber também? E o mano no piloto lá É, irmão Tem que sempre ir no profundo das ideias, irmão Não soluciona o bagulho Senão não fica nesse bagulho de subir rampa, irmão Sobe a rampa o cachorro caramelo Sobe a rampa a mulher negra Sobe a rampa o moleque negro Sobe a rampa o indígena Sobe a rampa todo mundo Entrar na porta não entra ninguém Entrar na porta mesmo não entra ninguém, mano Sentar na mesa então Pegar o garfo Comer Dormir na cama Pá, pá, pá Você sobe a rampa mesmo Bate a foto e sai fora Volta pra sua favela, malandro Volta pro buraco que você saiu E eu acho muito louco, Galo Que eu acho que isso Você já deve ter ouvido algumas vezes Essa revolta administrada que você traz, tá ligado Principalmente pra nossa geração, tá ligado É muito importante, meu mano É muito importante Porque ajuda Manos como eu, o Vitor e vários Manos que tá dentro do vagão, tá ligado Eu vi Camelô sair da Na linha Esmeralda Camelô sair revoltado Pegar uma peça Voltar e matar o guardinha, mano Tá ligado O sistema rindo lá de fora Vendo um trabalhador matando outro trabalhador, tá ligado Porque ele não soube administrar essa revolta Então As ideias que você traz A maneira que você traz E isso é muito, mano É É muito guia pra nós, tá ligado Tipo, mano Tem que fazer Mas tem que fazer organizado Tem que entender pra onde vai apontar E se for fazer Tem que fazer Apontando por quê Pra onde Quando Como Tá ligado Com embasamento histórico Isso é muito importante pra nós Vamos de imagem, mano Quem tá assistindo aí Se inscreve no canal Fora dos trilhos Olha aí, ó Caramba Se inscreve no canal Se inscreve no canal de verdade Fora dos trilhos Se mandou isso o vagão Aí deve ter sido Se inscreve aí, ó Fala pra gente um pouco, Galão Você Que teve Teve uma mídia em cima de você Como que foi isso? Mano, eu já sabia, né? Já tinha visto isso já Antes de tomar a atitude que nós tomou Eu já sabia que ia dar nisso aí, entendeu? Aí eu tava tranquilo Calma e de boa, mano Já sabia Tava preocupado porque A mãe da minha filha Tava no meio, né? Eles levaram a mãe da minha filha E tal Tava preocupado por ela Mas eu também tava ciente Que ela sairia, tá ligado? Ficaria Sim Você tava despreocupado nesse caso? É, não tão Mas eu tava ciente De que ela sairia, tá ligado? Que isso seriam consequências, né, mano? Do bagulho E é isso, entendeu? E ela também é uma pessoa de luta, né, mano? Tá aí fazendo o corre dela hoje aí Envolvida com a questão Ela criou um movimento Que chama Saúde Mental Nas Periferias Tá engajada na luta Tá fazendo várias fitas aí, tá ligado? Cara, eu tenho uma dúvida pessoal Que, tipo, é mais por mim mesmo Você, tipo, passou por vários bagulhos Tipo, infelizmente a sua família foi envolvida Foi vários negócios E, assim, tudo bem que você, tipo Foi aconselhado Você teve várias pessoas que falaram pra você O que era realmente certo O que é o correto O que podia acontecer O que não podia acontecer Mas no começo de tudo isso, no geral Como tava, assim, tipo, o coração Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo Porque você... Eu tava feliz, irmão Sério? Eu tava feliz Eu tava me sentindo o Pelé O cara que fez um gol de bicicleta Aos 45 do segundo tempo, irmão A hora que eu vi o bagulho passando no... A hora que eu vi o Datena falando Os caras falando Os inimigos falando Eu falei, ah, gol Fiz assim, gol Era isso Era isso que nós queríamos Eu tava feliz, irmão Graças a Deus Passa mais uma pra mim, Renan Todo o apoio à greve dos metroviários Aproveitando o dia hoje Isso aí, ó Já que a gente já tá falando disso A gente já conversou um pouco Sobre o que a gente acha da privatização Agora, tipo, o galo Uma pergunta pessoal O que você realmente acha Que é a ideia da privatização? Mano, é isso que nós trocou A ideia, né? É... Eles passam os negócios Pra família deles Pros amigos deles Pros netwisk Que você falou O network deles, né? Que vamos ser sinceros Nós, se nós fizemos uma faculdade hoje Terminamos uma faculdade É um papel na mão Que nós vamos ter, né? Mas nós temos amigos Pra arrumar emprego pra nós Você quer fazer cinema Você terminou a faculdade de cinema Você se matou lá Pra comprar uma câmera De 40 mil reais Certo? Você tem alguém Pra te encaixar num festival? Os playboy tem alguém Pra entregar o prêmio Do festival na mão, irmão Não é nem pra encaixar Ele no festival Tem alguém pra te instruir Pra pagar Mano, filma qualquer Pega um negro aí E filma ele dançando balé Colocam as estrelinhas Piscando no céu Que eu vou te dar um prêmio É, mano Essa é a parada deles, irmão E os caras tem Quem escreve a Ruanê pra eles Quem capta a Ruanê pra eles Quem faz o bagulho Rua o quê? A Ruanê Rua o quê? Mano, não sabe nem Quem é Ruanê, irmão Quem é Ruanê, irmão? Puta que pariu Eu entrei nessas esses dias Com os manos, mano Ficou bravo comigo, hein, mano Não, vamos pra Ruanê Que Ruanê, mano? O que que é Ruanê? O que que é Ruanê, irmão? Rua da Nê? Rua da Nê o samba é da hora O que que é isso aí, mano? Não chega, o bagulho é muito burocrático Não chega, irmão O bagulho é feito pra não chegar mesmo, entendeu? Isso que você falou é a parada, né? To work, irmão Quem que você conhece? Entendeu? Mano, ó Os playboy passam a vida toda usando droga, né? Droga de tudo quanto é jeito Psicodélicos Escutando música eletrônica Fritando o cérebro Chega um momento que Chega no limite Sabe o que que o pai deles faz? Manda eles pra Austrália Eles vai lá surfar Eles passam por uma clínica de reabitação lá em algum lugar Volta da hora e administra a empresa dos pais Vai fazer isso você, irmão Faz isso uma semana Pra você ver se você não para na Cracolândia E que empresa que o administra a sua? E que droga? Você acha que você vai usar o que? Que droga que você vai usar? Você vai usar Crac, irmão Psicodélico de pobre é Crac Não tem bala doce pra nós Entendeu, mano? É maconha heroína Não tem outra O Crac é isso K2 agora veio forte, hein, mano Entendeu, Parts? Então, tipo assim A parada é essa, irmão K9, né? Nem o doido A parada é essa Então é claro que os caras vão lutar pra privatizar Os caras vão vender pros familiares deles Vai vender pros amigos deles Pro povo deles, né? O cara é italiano Vai vender pra outro italiano O cara é... Eles é a mesma tribo Entendeu? É manter o triângulo É Manter o triângulo Manter o poder entre eles, mano Então é lógico que eles vão privatizar Eu não sei quem vai ser o presidente amanhã É melhor jogar o metrô na mão do meu tio Se não vai ser de quem? Nossa, isso é um... Isso é uma carta na manga dos caras Que é engraçado, né? Que isso teve uma época no rap branco São Paulo teve um movimento muito forte do rap branco Que os caras juravam que era maçom Que os caras juravam que era maçom Tá ligado? Os caras idolatravam isso E essa estafrica já acontecendo Que nem religião é Não, os caras já acontecendo Não, Kajib Você tem que entender a ideologia dos caras É assim, ó Tem o leiteiro, o padeiro e o açougueiro O leiteiro só vai indicar esse padeiro Esse padeiro só vai indicar esse açougueiro E nós vamos ficar nesse triângulo aqui E nós é o grupo Nós é um coletivo de rap Com as bases maçônicas Eu olhei praquilo ali Eu falei, mano Vai todo mundo pra casa do caralho, mano Vocês estão loucos, mano? E o moleque ali que tá aprendendo a rimar Quem que vai ensinar o mano A ensinar o que que é a Rima AB, AB, tá ligado? Tipo, ensinar o que que é um vinil Tá ligado? A gente tava falando agora há pouco O que que é a história do hip hop, mano? Quem que é? Foi com o Hork Tá ligado? O que que aconteceu em Kingston? O que aconteceu em Nova York? Saca? Não Os caras entram com a ideologia capitalista O perigo das best Tá patrocinando as batalhas de MC, mano Tá ligado? O que eu mais vejo é O leãozinho MC que tá no hype da hora O Tigrinho já tá nas batalhas O Tigrinho já chegou Já chegou, infelizmente chegou O Tigrinho chegou Chegou o capital, né, mano? Vai fazer o quê? O novo jogo do bicho Puta aí O Maquinóia, mano O novo jogo do bicho Liberdade E, mano O jogo do bicho Tipo, meio que deu uma desaparecida Assim, né? Deu uma desaparecida O jogo do bicho é o barato É a contraversão mais antiga, né? É, então Agora O Tigrinho Ele literalmente dominou tudo Que, tipo Mano, eu conheço gente Que acha que não precisa trampar Porque Faz um bico de um dia De sem conto E vai apostando de 10 em 10 E um desses 10 Vai dar 200 Vai dar 500 Vai dar mil real de volta Não, mas esse é o Maquinóia, né, mano? É o Maquinóia O jogo, não O que ele falou É o novo jogo do bicho Ó, ó Que louco, ó Você falou essa parada Dos brancos maçons aí Que chegou no rap e tal Que ele ia meter o louco, né? Ó que louco Pra você ver a questão de raça no Brasil Como ao mesmo tempo Que ela é difícil Ela não é difícil Teve uma época no rap Que tinha vários manos Da pele clara E esses manos Nunca foram questionados Quem já questionou o W.O.D.? Sim Tá ligado? Quem já questionou o Eduardo Do facção? Tá ligado? Quem questionou esses caras, tá ligado? Vários personagens Você dá pele clara no barato Nunca teve esse questionamento Puta O W.O.D. Os caras do Consciência Humana ali Rap de branco Nunca teve isso Porque branco, mano Não é Não é A cor da sua pele, né, mano? Branco é uma ideia, mano Branco é o que vai fazer a Suíça Ser o país do chocolate Sem lá ter um pé de cacau Isso que é branco Porque se você pegar o italiano Ele não é igual ao suíço O italiano tem o nariz mais grande Ele fala de um jeito Ele tem uma cultura O suíço é diferente O dinamarquês é diferente O grego é diferente O cara que nasceu na Mesopotâmia É diferente O cara que nasceu na Albânia É diferente O da Ucrânia é diferente O russo é diferente Eles tem fenótipos diferentes, mano Branco é a ideia que eles criou Pra proteger aquele território Chamado Europa, mano Então branco é a ideia que eles criou Pra dominar outras Outros territórios Entendeu? Então o que o romano vai falar? Tudo que não é romano É degradante Tudo que não é romano É animal Por quê? Porque os caras sabem Que eles vão entrar numa terra E matar todo mundo E não dá pra ficar matando gente Que outros Se você mata um ser humano Outro ser humano questiona Agora se você mata um animal Não Por que que chama gordo de baleia? Por que que você chama o negro de macaco? Por que que você chama o homossexual de viado? Por que que você quer matar, irmão? E você não quer ser questionado Por que que você chama a mulher de vaca? De galinha? Por que você quer matar e não quer ser questionado? Eu não matei um ser humano Eu matei um macaco Eu não matei um ser humano Eu matei uma galinha Eu matei um viado Então essa é a ideia branca, parça Tudo que não é branco Não é humano Entendeu? Então o Deus deles é o quê? Deus é um homem branco E eles falam o quê? Que Deus fez do homem A imagem e a semelhança dele Então branco é o homem Deus é o homem branco O resto não é nada, irmão Branco é isso, irmão Branco é isso, tá ligado? Branco não é um ser humano Com dois braços, duas pernas O olho azul E um cabelo loiro Esse humanoide Ele vai ser beneficiado por essa ideia E como ele vai se comportar? Ele vai ser um receptáculo dessa ideia? Ele vai jogar essa ideia pra frente? Ou ele vai Falar, não, essa ideia aqui não Não é comigo, não gosto disso Sou contra isso Sou totalmente contra isso E por ter a pele branca E por ser descendente italiano Eu sou mais ainda pra provar Que eu não tô no meio, certo, mano? Eu não tô aqui provando que eu sou verdadeiro, irmão? Há todo tempo temos que me provar Eles precisam também O dobro ainda Eles que fizeram merda Entendeu? Então a ideia branca Ela tem que ser extinguida A ideia branca tem que desaparecer, truta A ideia branca não serve pra nada A não ser pra dominar, estrupar, matar E torturar as pessoas Ela não serve pra nada É o arianismo do Hitler Se ligou? Agora, a ideia negra é o oposto disso A ideia branca é uma ideia colonial A ideia negra é uma ideia decolonial A ideia indígena é uma ideia decolonial A ideia dos caissara é uma ideia decolonial A ideia dos caboclos de Santa Catarina É uma ideia decolonial A ideia dos nordestinos é uma ideia decolonial A ideia branca é uma ideia colonial Uma é uma ideia pra colocar corrente Outra é uma ideia pra quebrar corrente Você tá ligado? Essa é a parada pra mim No barato Então quando quer que nós identifica Que o rap tá ficando branco? Quando a ideia começa a ficar branca Maçom? O que que é? Isso que você fez, irmão Tá vendo como o bagulho é louco? Você não questionou a pele dos mano Você questionou a ideia dos mano Falou como é que é maçom, padeiro E o cuarque? E a rua de terra, malandro? E as favelas? E as tretas? Esses malucos tá tirando Esses malucos tá tirando Se ligou? E o tempo mostra, né, mano? Se ligou? O tempo é rei, mano Graças a Deus o tempo passa E com o tempo os mano Foi se mostrando quem é quem Mas esses mano ainda voltam Você acha que não voltam? Vai vir uma onda de novo De rap branco, irmão Volta Os caras tem um plano pra tomar tudo Olha, os caras tomam Os caras não tomaram o rock? Tomou o rock Colocou o rei deles Falou que o rei era o Elvis, né, mano? O rei era o Elvis Não o Jimi Hendrix, mano O rei era o Elvis E o blues nunca existiu O rei era o Elvis E aí eu vou ser sincero, irmão Me incomodava também, mano Quando eu vi o Pedrela falando Eu sou o mais foda do rap Eu falo, mas foda do quê? Mais foda do quê? O que você falou? O que você fez, irmão? Você conhece o Racionais, malandro? Você sabia que o metrô Chegou no Capão Redondo Por causa do Racionais? Racionais levou o metrô Pra quebrada dele O que você levou pra sua quebrada? Nem quebrada você tem, malandro Nem quebrada você tem O que você tá falando? Você é rei do quê? Exatamente Você é rei do quê, malandro? Eu sou da Bica de Pedra Que Bica de Pedra, irmão? Eu sou motoboy Eu sei o que é Bica de Pedra, irmão Bica de Pedra tem três Bica de Pedra tem uma parte que é pobre E uma outra parte da rua Que é a rua Sim Outra parte que é rica, irmão Fala pra nós Qual que é o lado que você morava? Qual que é a casa que você morava? Era num cortiço Lá, cortiço tem em todo lugar, irmão Tem no Glicério Tem na Bela Vista Tem na Vila Madalena Tem na Bica de Pedra, malandro Entendeu? Então também me incomodava Eu entendo o que você tá falando Me incomodou demais isso, né? Também me incomodava Porque, mano Eu vi um bagulho acontecendo na Sexta Free E aí entra nessa questão Identidade mesmo Cara, quem que sou eu Que vou clicar esses, mano? O cara vai olhar pra mim E vai falar ideia Nem preto você é, Cajibre Nem pá, mano Qual que é a fita, mano? Você tá aí falando de ideologia De batalha de tema, mano Eu escutei isso, hein, Galo? Caralho Quanto eu escutei isso, mano Sobre a batalha racional Você faz igual eu, irmão Avança É, eu continuei Avança Continua, irmão Continua, irmão Você tá íntegro na sua caminhada? Você tá com essa inchada na mão? Tem gente que fala assim Agora tem os porteiros de Wakanda Que não deixa entrar em Wakanda Wakanda não existe, malandro O que tem é terra pra ocupar O que tem é luta pela reforma agrária Escola pra levar em régua Entendeu? O que tem uma realidade, irmão O que tem uma realidade Então não é sobre a cor da sua pele, mano Não é sobre a cor da sua pele É sobre as suas ideias É como você se posiciona no campo de batalha, irmão É como você se posiciona no campo de batalha Quem tá atento na cor da pele dos outros É o racista, irmão É o colorista, né? É o branco que fala assim Você é negro, você é menos que eu Entendeu? Por causa da... O cara inventou essa desculpa aí Você é negro, então eu posso colocar uma corrente no seu braço E mandar você pra trabalhar Entendeu? Você vai queimar o barba gato comigo, irmão? Eu quero saber Que... Que... Não sabe de nada não, irmão É isso mesmo Pega seu pneu e põe lá, malandro É isso mesmo Pega seu pneu lá e põe lá, irmão E se moscar é pau no gato pra você Pro mais escuro, pro mais claro Pra todo mundo, pra mim Vai sobrar pra todo mundo, irmão Guerra é isso Guerra é isso Palmares não era só um território dos negros Palmares era um campo de refugiado, irmão Tinha muitos personagens em Palmares Um quilombo é isso Uma favela é isso Você vai entrar na favela E você vai querer entrar com esse discurso? Você não vai arrumar nada Não tá dentro daquela realidade, parça Não tá dentro daquela realidade É importante? É importante? Trocar essa ideia? É importante? Agora, se deixar passar Se deixar se atrasar na luta por causa disso Eu não aceito, malandro Eu avanço Agora, você não é o quê, irmão? Não é o quê? Mas é muito louco É de hombridade ouvir essa sua ideia Mas, mano, nós conhecemos vários, mano Que, mano, se deixou andar por causa disso Tá ligado, mano? Se desanimou no caminhar da luta, da militância Do fazer o bagulho acontecer Por ouvir isso E eu conheço, mano, que deixou até dentro do rap E dentro dos bagulhos Mas é isso que você falou, mano Tem que fortificar as ideias Não, fortifica a sua cabeça Organiza o seu ódio, malandro Fortifica a sua cabeça Organiza o seu ódio Esteja convicto na sua luta Entendeu? Você quer o quê? Tirar uma foto? Você quer tirar uma foto? Sai fora, malandro Tá querendo ser negro pra quê? Pra tirar uma foto? Você quer o quê, então? Fazer um dread Tirar uma foto E pousar de pantera negra Ah, se fuder, irmão Vai me ajudar em porra nenhuma Que isso aí Entendeu? Não tem uma favela Que vai deixar de existir Por causa disso aí Não tem um prato de comida Que vai encher por causa disso aí Entendeu? Agora, você entendeu a luta? Você entendeu a caminhada? Você quer ocupar uma terra? Você quer fazer uma luta Pra melhoria? Demorou, irmão Demorou Vamos embora Eu não tenho tempo Pra perder com essas ideias não, malandro Eu não vou perder tempo Com essas ideias Entendeu? Se não, eu tô dando ponto Pros brancos Que fez esse processo De branquecimento, irmão No tempo que nós Tentando se identificar Será que esse mano É meu irmão? Será que ele é meu truta mesmo? Será que, pô Mas a pele dele é tão clara Uma favela já nasceu, truta Uma favela já nasceu Um branco já ficou bilionário Nesse tempo Que nós tá tentando Descobrir o que é que nós é, irmão Entendeu? Mas é o que nós é, irmão Avança E nesse salve, mano Você veio também Com uma frente forte aí Que é os entregadores antifascistas Né, mano? Fala mais sobre esse movimento Os entregadores antifascistas Foi uma experiência, mano Que se eu soubesse o que era Ela teria sido muito mais vitoriosa Do que foi É mesmo? É Não sabia o que era Um cara ignorante na época Achava que Morreu o George Floyd Nos Estados Unidos Certo E aí surgiu o ato Antifascista, antirracista No Largo da Batata E aí Eu levei dez entregadores Pra lá, mano E um jornalista me perguntou Como é que é o nome desse movimento Eu falei Eu li o nome da placa O nome do ato era Ato antifascista Eu falei Entregadores antifascistas Eu não sabia que antifascismo Era uma ideia Que permeava mais a academia Do que a rua Era uma ideia Que incluiu Anarquismo Comunismo A hora que começou a chegar Os entregadores anarquistas Comunistas da faculdade Eu me assustei Eu falei Tá, porra Quem que é vocês? Nem sabia que vocês existiam Não, eu sou entregador E tô cursando história Ô, louco Como? Eu achava impossível Como, irmão? Você trabalha doze horas por dia E ainda faz faculdade? De história? De história? Tá estudando Caramba, mano História nem dá dinheiro E o pior Tem um sonho ainda De ter uma profissão, né? Que tipo História além de não dar dinheiro Ninguém acha que é um futuro Entendeu? Falei, irmão Caramba, esse personagem existe Eu tomei uma dimensão De mundo diferente Se eu soubesse O que eu tava fazendo Naquele momento Eu teria construído Uma coluna vertebral Dos entregadores fortes Tá ligado? Porque tinha entregadores ali Bons pra fazer isso daí Tá ligado? Por mais que eram entregadores Que estavam de passagem A maioria daqueles entregadores Hoje nem entregador mais é Tava de passagem Tá ligado? Sim E se eu soubesse Isso eu não sabia Eu até estranhei alguns Falei, pô, mano Achei que eu ia chamar Os entregadores igual eu Que acorda de manhã Tem dificuldade pra abastecer a moto Dificuldade pra colocar comida Na geladeira Tá ligado? E nós ia fazer uma greve Acabou virando a greve Tá ligado? Mas de um outro jeito De uma outra forma Você acha que essa O Chico falava, né? Que a gente se organizando Pode desorganizar Eu acho que nessa luta aí Você é galo, mano Você acha que isso é muito mais Uma luta Você já é um coletivo, né, mano? Sua fala Sua presença Já é um coletivo, né, mano? Já tem essa potência, mano? Não vejo assim Mas da hora Eu vejo Eu vejo, mano Eu vejo pra... E pra mim representa pra caramba O Chavoso também, mano Vejo muito Mas... E nessa aí Dessa dificuldade Que você teve Experienciou isso, mano Você vê que Essa luta sua do galo É muito mais coletivo Ou individual? Você acha que é muito mais difícil Organizar uma banca E ir pra cima De uma luta De uma parada antifascista Que meio que Nasceu numa ideia de Mano, tô lutando por alguma coisa E quero Tá aqui me representando Tá ligado? Ou você acha que é muito mais difícil Organizar você Sozinho Suas ideias E esse coletivo Que é Ser só uma pessoa Entendeu? Organizar só eu? É, organizar só você É mó treta Ou organizar toda essa galera? Puta Bota uma câmera 24 horas comigo Que você ia ficar em choque Essa folgala É isso? Esse louco aí? Você ia ficar em choque? 24 horas Uma câmera andando comigo? Ah Caralco, o Caio Ia perder o posto dela De ser humano mais cancelado do mundo Ia feri eu Tá ligado? Não aguentava Tem que ser coletivamente Tem que ser coletivamente Jogar na minha mão Eu faço merda Botar só na minha mão Ela falou assim Pô, o Galo vai virar deputado Vou fazer merda Sozinho eu vou fazer merda Entendeu? Por isso que eu vou chamar você Eu faço assim É merda Deu merda pra nós Não deu merda pra mim Entendeu? A chance de dar merda é alta Eu sozinho não dou conta não Eu sozinho nem força tenho pra nada Nem vontade tenho pra nada Entendeu? Eu acho que Ó Eu acho que uma das maiores tretas Do ser humano hoje É lutar contra a solidão Solidão é uma merda Difícil lutar contra a solidão Então esse personagem sozinho Ele é produto do capitalismo Eu não me vejo sozinho Em lugar nenhum Você tá ligado? Eu me vejo acompanhado Lutando contra a solidão sempre Você tá ligado? Tem uma frase que é muito louco O pessoal falava assim Galo Tem que A solidão Você tem que se adaptar a ela Porque É Não existe lugar mais solitário Do que o trono do rei Eu falei Que se foda O trono do rei malandro Você acha que eu tô atrás De trono de rei? Tô atrás da arquibancada Do Corinthians malandro Não é o trono do rei não mano Tá louco? Não é assim não mano Então lutar contra a solidão Irmão Entendeu? Eu não me suporto irmão Sozinho eu não me suporto Nessa mesa eu sou até um cara da hora Não vai dar uma risada Não vai trocar umas ideias Vai tentar achar soluções Agora eu sozinho Eu vou fazer merda Sozinho eu penso merda pra caralho Pra caralho Pra caralho Meu sonho Individual Era um dia ficar rico No rap Sim Cantar num festival Pra 50 mil pessoas Chegar num camarim Ó Vou dar um pouco do galo Escroto Sim Chegar num camarim Um monte de mulher Gritando Galo 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 E nem um atlete do mineiro Porrete de ouro no meu peito Pra caramba Certo? Dinheiro no bolso Final de semana um iate De vez em quando eu subia numa caminhonete E jogava dinheiro pro Zé Polvinho Aí Zé Polvinho venci Esse é o galo sozinho Solta o galo sozinho Pra você ver se o galo não vai atrás disso Galo vai atrás de um tênis branco De uma corrente de ouro Galo vai atrás de um rolê de barco Galo vai atrás de falsidade O galo sozinho vai atrás disso Parça Sim O galo coletivo vai atrás da revolução Louco O galo coletivo vai atrás da revolução Então esse personagem individual Eu não gosto nem de pensar nele Eu prefiro jogar ele num lugar Que fala Mano, você é cuzão O galo individual é um cuzão Sim O galo individual é um cuzão Só pensa nele Só faz as coisas por ele Que se foda o resto Entendeu? E que se foda o resto O galo coletivo não O galo coletivo ele é Ele tá na luta da revolução Entendeu? Ele tá em outras ideias Ele tá em outros pontos Ele é mais humilde Ele é mais sagaz Ele é mais forte Ele é mais inteligente Ele é mais poderoso O galo individual é um Medíocre, mano É medíocre Vamos de imagem? Vamos de imagem Muito bom Vidas na Craco importam Meu rei Você é tipo Fez o Como se fosse um movimento Uma passeata Um bagulho Pra proteger essa galera O que você acha Do pessoal da Cracolândia E do jeito que Tentaram expulsar eles Daquele espaço Como você acha Que deveria ser esse movimento Qual foi o movimento Que eu fiz? Não, que eu tava falando Do... Por exemplo Vocês chegaram Pra proteger Que o pessoal chegaram Expulsando o pessoal Com jatos de água Pode crer E vocês se juntaram Pra falar pra eles Que mano Não é assim que tira As pessoas Da Cracolândia Que tipo O usuário de droga Também é gente Esse foi o movimento Eu não lembro Foi essa a explicação Que tava lá Mas mano Mas eu não lembro Porque assim Também não vou Catar os méritos De um bagulho Que eu não pá Nessa treta Eu não tava Já que é um post seu Só pra gente Poder tirar Tava lá Ah, foi um post Isso, foi um post Ah não, entendi Você acompanhou Toda a sua frase Entendi Porque os mano Que faz o corre da Craco Lá também Muitos tava na queima Do Borba Gato Tava, tava junto Tava, muitos Tava junto com nós Na caminhada Os mano que faz o corre lá Mas o que você achou do corre assim Tipo Como que você acha Que deveria realmente Tirar aquela galera Da Cracolândia Ou se não deveria tirar Como deveria tratar As pessoas que estavam lá Tratar como ser humano Tratar como ser humano É o princípio da caminhada Mano Entendeu Tratar como ser humano Eu mesmo Eu, eu Se eu tivesse esse poder Na minha mão Eu ia criar um projeto Com a família deles envolvida Mano Ia sentar com a família deles Ia falar assim Aí, como é que vocês acham Que dá pra resolver Eu tenho certeza Que a família deles Tem a solução Entendeu? Precisa do que, mano? Precisa colocar o dinheiro aonde? Uma chacra Uma construção Uma chacra Vocês vai lá Morar com eles Troca ideia Às vezes até menos Até menos que o seio Às vezes até a gente consegue Chegar no âmago do problema Qual foi? Chega na família É um psicólogo de família, né? Esse trabalho aí Até que você citou Do seu pessoal Que faz esse trabalho De psicólogo Acho que é o que falta Mesmo na quebrada Pra Craco diminuir os usuários Eu ia trocar ideia Com os manos da Craco Resiste Que é um mano Que já tá um corre Um tempo lá no Corre Ia trocar ideia Com a família Do pessoal que tá lá Ia tentar reconectar Porque muita A maioria Ó, eu conheço Algumas pessoas Que foi pra Craco Holândia E todas que eu conheço Foi por causa de vergonha O cara tava dando Tanto trabalho Pra família, irmão Roubando a família Que o cara não aguentou Mais essa vergonha, mano De ser um loia De ser um párea Na quebrada O cara foi pra um lugar Onde ele acha Que é o lugar dos párea E foi ficar ali Se ligou? A primeira coisa que eu faria É humanizar a parada E reconectar ele Com a família dele Entendeu? Tentar reconectar ele Com a família dele E tentar descobrir Com a família dele Qual que é a solução Como é que eu vou Mano, vamos ser sinceros Como é que eu vou dar Uma solução Pra um barato desse, irmão? Não faz parte Da minha parada Tá ligado? Você respondeu uma coisa Que eu já fiz Essa pergunta Pra outras pessoas E todo mundo Que responde Generaliza Tipo, literalmente Fala assim Ah, vamos pegar Todo mundo E é isso aqui Vamos pegar Todo mundo É isso aqui E você literalmente Acabou de me responder Uma coisa que Foi a primeira vez Que eu vi Vamos pegar Individualmente Cada pessoa Chegou lá Por um motivo Cada pessoa Tem uma família Vamos falar com a família E ver Qual a melhor forma De trazer aquela pessoa De volta Pra família dela E eu nunca vi Essa resposta antes Você vê Na cadeia Eu conheci um moleque Eu cheguei na cadeia Tinha um libanês Na minha cela E eu com 16 anos Virei muçulmano Por causa do mal Eu fui orar com o irmão Eu fui orar com o irmão Na cela Aí comecei É, nós ora em árabe Sim E aí os caras Na cela olhando Cela pra quatro Tinha doze E os caras olhando Assim, vagabundo Tudo olhando A hora que eu terminei Vem um moleque Falou assim Gordão Você queimou uma estátua E fala árabe Você é terrorista Meme Caralho Ali babá Ali babá É, começou a resenha É, assim Começou a resenha Muito bom E tinha um moleque Na outra cela Quando se abriu pro pátio O moleque ficava me ganhando Me filmando Me fitando Moleque novinho Parecia até ser de menor Mas ele já tinha 18 Moleque me fitando Baixinho, pequenininho Preto retinto A cara toda retalhada Toda cortada Toda cheia de cicatriz E o moleque me encarando Eu já tava indo quase nele E falava assim E aí, filho Qual que é a fita, né? Fala mesmo Qual que é? E aí ele veio na minha direção E aí? Falei, e aí? Aquele jeito, né? Agressivo Ele é agressivo Agressivo E aí? Eu falei, e aí? Ele, você é muçulmano? Eu falei, sou, irmão Ah, meu avô é muçulmano também Aí eu desarmei Eu falei, ah, seu avô é muçulmano? Ele é Mas como é que é? Ele, não, meu avô uma vez foi pra Índia Eu falei, não, irmão Seu avô é hindu Ele, não, não Meu avô é muçulmano, irmão Ele tem um livro lá que chama O Corão Ele tem um tapete Ele ora Eu falei, não, seu avô é muçulmano mesmo Ele falou, ah, eu gosto do meu avô pra caramba Um dia eu vou ser muçulmano também Eu falei, é mesmo, irmão? Eu falei, é Ele falou, como é que você virou muçulmano? Eu falei, eu virei muçulmano por causa de um cara chamado Malcon X Quem é o Malcon X? Eu falei, aquele cara que o Brawl fala, Malcon X, Gandhi, Lenar Ah, é mesmo? Ele era muçulmano? Qual que é a história? Eu fiquei umas duas horas contando a história do Malcon X pra esse moleque E aí eu falei, conta a sua história aí, irmão Você é louco, truta? É louco Ele falou, ó, tá vendo isso aqui, ó Esse dedo aqui não tinha ponta Isso aqui o cachorro comeu O cachorro entrou lá na Cracolândia e comeu Eu nasci na Cracolândia Minha mãe me teve dentro da Cracolândia Minha mãe já é morta Minha mãe é usuária de crack e tal Aí mostrou as costas dele tudo queimado Só que eu acordei pegando fogo Só foi mostrando tragédia O moleque tinha 18 anos, irmão Sem estratégia O moleque tinha 18 anos Sem cicatriz E tinha a Palestina no corpo, irmão 18 anos o moleque já tinha a Palestina inteira no corpo Então o dedo não tinha porque o cachorro tinha comido As costas estavam queimadas porque playboy nazista Aí brincando de noite Aí brincando, né Tacou gasolina e fogo no moleque que estava dormindo na rua O moleque levantou pegando fogo Ele mais uns 10 que estavam ali pegando fogo Queimou as costas A perna cheia de marca de bala Uma marca de bala aqui Outra marca de bala aqui Tá ligado? A cara toda cortada de treta Talvez na rua com outros caras usuários Tá ligado? Falei, como é que você veio parar aqui, irmão? E aí no meio de uma treta ali A polícia invadiu Tá ligado? Jogaram uma arma na mão dele A bala comeu Aconteceu que pegou de raspão Numa policial lá Não sabe se foi ele, se foi outro Ficou nesse bagulho O moleque tinha parado na cadeia Certo? Olha a história do moleque com 18 anos de idade, irmão Olha o personagem que o Brasil produz Que o capitalismo produz Que toda essa miséria Produz Se ligou, mano? Olha como é que Se ligou com 18 anos, truta Eu fiquei aterrorizado, irmão Falei, caramba 18 anos o moleque já viveu tudo isso Com 18 anos o moleque já viveu tudo isso Olha que fita E o moleque mudou o nome dele Pra Malcom X lá, irmão Se sentiu representado pelas ideias Se ligou? Pelo ensinamento que você teve É a representatividade O rebatismo, né, mano? É, representatividade que preenche, né? Preenche, mano O cara olha e fala Pô, agora eu tenho um novo nome, mano Agora eu tenho um novo nome Se pau, posso ter uma nova vida Tá ligado? Dependendo de como eu caminhar daqui pra frente Muito louco, mano E falando também de um novo nome Uma nova vida, mano E os papos de música? A gente tava trocando antes de começar, mano Quero saber, mano A gente quer ouvir também outros Outras maneiras de ouvir o galo Tá ligado? Mano, o sonho de música É desde os meus 12 anos de idade Desde os meus 10 anos de idade Certo Tá ligado? Meu primeiro rap eu escrevi isso aí Tinha 10, 11 anos de idade Então o meu sonho é desde 2000 E 2000, 2001, 2002 É desde essa época aí Que eu tenho o sonho de ser um rapper Tá ligado? Só que a minha vida tomou outros caminhos, mano Minha vida me levou pela política E por incrível que pareça Eu tentei de tudo quanto era jeito O rap E o rap nunca deu certo pra mim, mano Agora a política Eu vou ser sincero pra você, parceiro Eu nunca pedi O bagulho caiu no meu colo Caiu no meu colo assim Quase que como uma obrigação Assim, tá ligado? Política Na questão política Eu não preciso me esforçar pra fazer nada, irmão A coisa acontece Entendeu? Se eu falar assim pra você agora Falar, pô, mano É... Preciso de um contato político Pra fazer isso Eu arrumo rápido Eu tenho certeza Agora se eu falar assim Preciso de um contato musical Da música Eu tenho certeza que vai ser um Uma odisseia Pra conseguir isso aí É mesmo? É É, minha vida, parceiro Cada um tem uma, né? Sim Entendeu? A minha vida me levou a isso aí E aí eu... Agora que eu tenho mais acesso às paradas Eu gravei um disco, né? Nossa Gravei um álbum e tal O álbum da hora Chama Luto Várias pessoas gostou Curtiu o que ouviu, né? Só que eu entrei num conflito, irmão Porque pra mim Tem uma coisa muito valiosa Que eu construí Que é Eu chego numa favela Aí chega um moleque De 14 anos de idade Que parece eu lá atrás E fala assim Galo, você é foda O que que ele tá falando que é foda, mano? Um motoboy que se revoltou, parça Ó que louco, mano Ele acha foda um motoboy que se revoltou Por que que ele acha isso foda? Era um motoboy Ó a história Da chapeuzinho vermelha Era um motoboy Andando de moto De repente fez uma greve E queimou uma estátua E ele achou muito louco Ele não tá achando muito louco um rapper Ele não tá achando muito louco um polícia Ele não tá achando muito louco um surfista Ele não tá achando muito louco Qualquer outra identidade Ele tá achando muito louco um motoboy Que se revoltou Porra, isso é valioso, mano Isso é o íntimo da revolução Como é que um moleque de 14 anos Numa favela Acha muito louco Um motoboy que se revoltou E aí eu fico pensando Será que se eu não lanço um disco Será que se eu não embarco Numa carreira de rapper Ele vai deixar de achar muito louco O motoboy que se revoltou Pra achar muito louco o rapper E aí eu entrei nesse conflito Você ligou? Sim Ainda é meu sonho Fazer a parada Mas eu tenho responsabilidade, irmão É aquele ser coletivo que eu falei pra você Sim Aquele ser coletivo que eu falei pra você Se fosse só por mim Ah, irmão Eu já estaria com meu cordão de ouro E meu tênis branco Go, 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 go Chore E que se foda E por mim Sim Agora coletivamente não Coletivamente eu preciso pensar nesse moleque Coletivamente eu preciso pensar no processo revolucionário Como ele tá citando Entendeu? E não posso ser esse personagem Mimado Pra mim é um personagem mimado Que se coloca na frente Da ideia coletiva Entendeu? Do coletivismo Então Quem é que consegue fazer isso? Fazer um moleque admirar Um moleque de 14 anos admirar um motoboy que se revoltou Pô, essa história pra mim é valiosa Pra mim também Pra mim é valiosa Então eu ainda tenho um trabalho a fazer com isso aí E eu não posso deixar nada atrapalhar isso Nem meu sonho Você ligou? Sim Vamos de imagem Falou, apareceu Galo, Renato Freitas, Kylie J Mano, você falou que você já é meio próximo do Renato Freitas E ele teve todo aquele negócio Que ele foi silenciado Você viu que o vídeo dele viralizou em todo lugar Mano, o que você achou daquela situação Que, assim, eu sou uma pessoa Que eu não Eu não comento muito de política Em lugar nenhum Tem o meu lado político Tem umas partes que eu concordo, que eu discordo Mas normalmente Como que eu vou dizer assim Não sou tão posicionalmente igual o Kajibri O Kajibri é um pouco mais posicional que eu Mas eu tenho a mesma opinião Mas aquele lado que ele foi silenciado Que ele passou De mesa por mesa Falando nos microfones E cada mesa que ele falava Alguém silenciava o microfone Que alguém mutava Toda aquela confusão que deu Você chegou a acompanhar O que você achou de tudo aquilo? O Renato, irmão Ele é um Pantera Negra O Renato é um Pantera Negra Um professor meu foi pra Curitiba E falou assim Galo, tem um vereador aqui Que você precisa conhecer Eu fiquei bravo Eu falei, irmão Você vai pra Curitiba pra me arrumar B.O. Mais vereador Já tá cheio de vereador aqui enchendo o saco Aí você vai em Curitiba Arruma mais um vereador pra mim É em Curitiba ainda? Pô, em Curitiba, irmão Pô, irmão, caramba Me ajuda Ele falou assim Não, Galo Não Esse é diferente É assim não Esse é diferente Eu falei, diferente como, irmão? Ele tem um Black Power E ele anda tocando rap Na frente dos polícias Gingando Eu falei, é diferente É, eu nunca vi assim Vereador, ele falou É, anda ele Outros mano preto Aí os caras param assim Na frente da polícia E ficam escutando rap lá, irmão Negão de Black Power Eu falei, é mesmo Ele falou, é mesmo Fiquei curioso Falei, será que é isso mesmo? Fiquei curioso Aí eu fui na internet um dia Pum, pum, pum Renato Freitas Olhei, eu falei, era mesmo Negão de Black Jogando basquete O som pegando E os polícia atacado Eu falei, puta Não é que é verdade, mano Esse personagem, ele existe Mandei mensagem pro Renato Falei, salve Renato Da hora esse corre, hein Ele falou, ô Galo Da hora, pai E nós começamos a ficar amigos ali E aí nós foi só se conectando Ele veio na minha quebrada Algumas vezes Eu fui na quebrada Lá em Curitiba Lá em algumas vezes, né Acompanhar a caminhada Nós já se encontrou Ah, nós já cantou No show do Racionais Nós já cantou a Nego Drama Junto, né O Brau entregou o microfone Pra nós dois, assim Falou, canta aí a Nego Drama Fez dois aí Muito louco, mano Tá ligado? Realizou o sonho Entrevistamos o KLJ Meu irmão Pantera Negra Cabuloso Eu fui lá pra Curitiba Pra conhecer Quando tava pra caçar O mandato dele de vereador Eu fui lá pra ajudar Na manifestação, né Participar Fazer corpo lá E aí ele falou assim Vamos almoçar ali no shopping, Galo? Falei, vamos Foi eu, ele Mais uns 20 pretos, assim E os caras com uma sacola De pino na mão E o pessoal ia andando No shopping Entregando os pinos E o pessoal entrando Pra dentro das lojas, assim Tipo, mas quem é essa gangue? Aí quando ia ver Os pinos tava cheio de poesia Sim Os caras colocavam umas poesias Em cada pino Que é uma ideia antiga Do Renan Inquérito e tal Ele é muito colado Com o Renan também Eu também Eu gosto do Renan pra caramba Um salve pro Renan Inquérito Professor, mano E aí E aí eu falei Pô, esse mano é da hora mesmo É dos mano que eu quero andar É dos mano Eu me inspiro, mano Acho muito louco Tem um maior admiração Um maior carinho Gosto mesmo assim Quando eu falo assim Meu olho até brilha, velho Eu gosto mesmo Gosto mesmo de coração do Renato, tá ligado? Acho que o Renato um dia Vai ser presidente do Brasil Eu vou lutar por isso Eu tô lutando por isso Pra que um dia o Renato consiga Só pra se depender de mim Tá ligado? Acho o Renato foda, mano Um Ser humano ímpar na caminhada E ele fez o que o sistema Não queria que ele fizesse, mano O que nós tem às vezes demais Que é, mano Se esquentar e falar E ele, mano É de uma elegância De um vocabulário De uma calma nas ideias Que Às vezes É necessária Tão quão necessário É o grito Tá ligado? Eu acho que essa maneira Que ele traz Essa calmaria Essa fala mais lenta Essa parada de Eu estou falando com você, inimigo Renato é a armadilha É a armadilha Não tem armadilha pra pegar negão? O Renato é a armadilha Pra catar racista É Entendeu? Renato, os caras se iludem com o Renato Caramba Sim O cara fala devagar Fala lento Fala com aquela fala carinhosa Mas é um pantera negra Que tá falando, malandro Não se ilude não Não vai pra grupo, não Entendeu? É igual os brancos achando que capoeira é dança Sim O Renato é isso Falou tudo, meu mano O Renato é isso Os brancos achando que capoeira é dança Mostra pra você ver a perna indo na sua cara Pico de papagaio Bem fácil E a postura A elegância O jeito de falar Tipo, as pessoas até colocam assim Não, mas Ele nem veio da comunidade Esse não pode ter vindo da comunidade Ele não pode ter É, desacredita As pessoas desacreditam dele E O que eu cheguei a olhar Que eu estudei E pesquisei O Renato Ele Eu não conheço Nunca conheci pessoalmente Tomara que um dia eu conheça Mas a elegância dele Traz uma coisa Que dificilmente a gente vê Dentro da política Que por exemplo A gente sempre pensa Que quando a gente coloca um negro Na política Ou em qualquer outro lugar É aquela pessoa militante Que vai brigar Vai xingar Vai Vai debater Vai sair na porrada Pra poder Mostrar nossos direitos O Renato Ele faz tudo isso Em pé Parado E só falando assim Tipo Aquela frase dele pra mim Foi época Do meu ponto de vista Foi época Ele olhar pro diretor da câmera Pro presidente da câmera No caso, né E falar assim Mano Eu me inscrevi Como qualquer outra pessoa Branca Ou qualquer outra pessoa Aqui nesse momento Então eu tenho o direito De falar A quantidade de minutos Que todo mundo tem o direito Não sou melhor Nem pior que ninguém Eu me inscrevi E esperei E estou aqui pra falar Você é presidente Ou não indiferente Você tem que se silenciar E aguardar a minha fala Numa elegância Quando ele falou isso Não, cabeça de alho Perde a linha As cabeças de alho As cabeças brancas Perde a linha Ele falou isso numa elegância Que pra mim De verdade Porra, negrão O Renato O Renato pra mim Ele é tipo Um Mohamed Ali Admiro ele Classe Técnica No Mosca Que é o melhor boxeador do mundo Sim Eu admiro tanto Porque eu sou meio que o oposto A gente as vezes admira As coisas que nós não temos Gostaria de ter É isso Eu sou o Mike Tyson Você moscar o morto Sua orelha Entendeu? E se moscar mais um pouquinho Eu compro um tigre Entendeu? Entendeu? Então Vê como é que o Mike Tyson Fala do Mohamed Ali O pessoal fala assim Você acha que você superou O Mohamed Ali Você é louco? Ninguém supera o Mohamed Ali Eu também acho que ninguém Supera o Renato não, mano Renato é classe Negrão monstro É Negrão clássico Foda Um dia o Renato ainda vai ser Presidente do Brasil Então estamos nessa luta Entendeu? Um dia Não vai precisar colocar Os negros Pra subir uma rampa De forma estética Um dia o negro vai pegar a faixa Se ligou? E eu acho que é o Renato Sabia? Eu aposto nisso Então nessa aqui Coloca aqui Esse corte pra mim Renato presidente Galo vice É isso Aí não ganha Aí não ganha Fala o presidente até legal Mas o vice é foda Passa mais uma imagem pra mim O vice é uma treta O vice queimou estátua Olha o histórico Olha que louco Mas também entregou uns 30 cestas básicas entregadas 30 cestas básicas Mas 100 manifestos comunistas Ai ai Mano Esses projetos sociais Você faz muito Projeto pra tentar ajudar as comunidades Você chega a ver uma diferença? Irmão Eu não Eu não Eu não dou de graça Não chego lá e falo assim Aí pessoal Trouxe comida Tenho uma ideia Trouxe uma cesta básica Sei que você está precisando Mas antes Nós temos uma ideia pra trocar Vai escutar Entendeu? Por mais que Esteja necessitado A um ponto Eu falo Tem uma ideia Tem um livro aqui Tem umas ideias E essas ideias precisam ser entendidas Entendeu? Porque isso aqui está errado Não tem que ninguém vir trazer cesta básica pra você Isso aqui já é seu É garantido Não tem que ninguém dar pra você Você já pegou cesta básica? É humilhante É humilhante Humilhante Então eu já chego nesse papo Já dou o papo reto Esse sentimento Isso aqui está errado Isso aqui é humilhante Aí as tiazinhas pegam e fazem assim É mesmo? Eu sei que é Eu pego também Inclusive uma dessas é minha Se ligou? Sim Então eu já vou pra dar o papo Agora eu tenho umas ideias aqui Que pode acabar com essa humilhação algum dia Isso aqui é um manifesto comunista O problema da caminhada é o capitalismo Entendeu? É isso Nós embarcar nessas ideias aqui Um dia nós não vamos ficar passando por essas humilhações não Tem que catar Quilo de fubá Catar uma fila pra catar um quilo de fubá Está tirando Entendeu? Nós é dono do fubá Nós plantou a parada Nós colheu Nós não tinha que Estar recebendo isso doado Isso já deveria ser garantido pra nós Entendeu? Então Entrega de cesta básica é o Como é que eu vou dizer? É o Um detalhe, parça Pra mim O que eu entrego junto com a cesta básica é muito mais poderoso Que as ideias E aí eu sei que as ideias precisam ir de um jeito E eu faço do jeito correto Que eu acredito ser correto Que é pela nação dos trabalhadores A nação dos trabalhadores é uma igreja Então eu vou com a bíblia, né? E faço uma pregação de pastor Só que a minha pregação de pastor é mil graus É mais fácil o camelo passar no baraco da agulha Do que o rico entrar no reino dos céus Jesus quebrou o mercado O rico quando chegou no Jesus e falou assim Como é que eu faço pra ir pro céu? Ele falou Rico, pega aí sua riqueza e dá aí aos pobres Rico não andou com os imperador Rico não andou com... Jesus não andou com os ricos Jesus andou com os leprosos Com as prostitutas Jesus perdoou o ladrão Eles não falam bandido bom e bandido morto? Jesus levou Dimas pro céu Então o papo é nesse Eu falo de um Cristo Jesus Cristo revolucionário Porque pra mim a figura de Jesus Cristo É isso Uma figura revolucionária Uma figura anti-imperialista Uma figura anti-capitalista Uma figura que vai de contra O status quo da época Uma figura que... E por isso que ele foi crucificado Foi crucificado Porque ele bateu de frente com gente poderosa E é isso que acontece com gente poderosa Aí eu falo Eu falo assim, ó Você quer seguir Jesus Cristo Pra sua vida melhorar? Você tá enganado Se você seguir Jesus Cristo Você vai se fuder Porque Jesus Cristo se fudeu Você vai atrás Então você tá seguindo Jesus Cristo Pra comprar um carro novo? Segue o Eike Batista, mano Segue o Elon Musk Segue o Luciano Huck Vai chegar Jesus Cristo Jesus Cristo não comprou um carro novo Jesus Cristo foi crucificado O que você tá pensando? Então vocês querem seguir as ideias de Jesus mesmo? Ela é perigosa Ela vai trazer sofrimento Ela vai trazer desgraça Ela vai trazer problema Porque o sistema que a gente tá É o capitalismo Enquanto você for um pobre conformado O capitalismo tá da hora Agora quando você for ser revoltado Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo Eles vão te jogar dentro de uma cadeia Eles vão te torturar Eles vão te maltratar Entendeu? Entendi Tá, demorou Pega só a cesta básica aí Mil grau Vem mais um pra mim Quantos foram os que lutaram por algo que parecia impossível e hoje virou realidade Utopia é o caminho Tem futuros que parecem impossíveis Só porque estão distantes Gratidão por aqueles que lutaram pela liberdade Mesmo sabendo que não seriam livres em seu tempo e espaço Bonito, hein, mano? Mano, você fez esse post O Dandan O Dandan veio aqui DJ Dandan Do Criolo Ele falou pra gente que Tem lutas Que a gente faz que não é pra nós A gente faz uma luta hoje E quem vai colher A batalha que a gente fez É daqui 10, 20, 30 anos depois de nós O Dandan falou isso pra nós E eu aprendi muito com essa frase dele E quando eu vi esse post seu Eu quis trazer aqui Porque você é uma pessoa que Mano, você já fez várias lutas Já brigou Lutou por várias coisas diferentes E nem tudo você conseguiu aproveitar até agora E você ainda espera ter resultados de outras lutas que você ainda tá fazendo E às vezes você não vai aproveitar Mas você sabe que a batalha que você tá fazendo O próximo vai ganhar essa luta E vai tá lá por você Como é isso pra você? É igual esse dread na sua cabeça Na época que eu comecei a ver a questão racial Os pretos A moda era o chupac A moda era o salgadinho A moda era os pretos ser careca Porque careca Era um rolê que você podia ir pro samba E também arrumar um trampo Se você fizesse esse pendiado Nem o samba te traria bem E nem o trampo te traria bem Ninguém te trataria bem Então ou seja Quantos negão não morreu careca Pra você meter esse dread na cabeça? Você é ele Ele lutou por você, moro? Sim Ele lutou por você E hoje você tá de dread na cabeça É ele que tá de dread na cabeça Não é você É ele Nós Por que que o nosso maior líder Chama zumbi? Porque nós é imortal Nós não morre, malandro Nós passa de A luta passa de corpo pra corpo Igual o racionais fala Um corpo só Nós é um corpo só Então o primeiro cara Que falou assim Vou lutar pela liberdade Ele sabia que não era pela dele Então se hoje eu tô livre Ele tá livre Morou? Se hoje eu tô livre Se hoje nós tá aqui no podcast Nós três trocando essa ideia É ele que tá trocando essa ideia Se ligou? Então é sobre isso que eu tô falando, irmão Sobre nós viver Essa luta Dentro de outros corpos também Eu não tô falando sobre reencarnação Tem gente que acredita Tem gente que não acredita Eu tô falando sobre se transferir, irmão Entendeu? Você se transfere, irmão Tem coisas que você não pode fazer hoje Abartar a leidada Tem coisas Você herda a batalha Tem coisas que você Como negro hoje Não pode fazer Mas o próximo vai, mano É você Você gostaria de fazer? Você gostaria de viajar pra França? Você não pode? Argentina Um dia alguém vai Você vai Você vai tá lá, mano É você que vai tá batendo aquela foto É você que vai tá comendo aquele croissant Morou? É você que vai tá fazendo aquela articulação política Lá no meio de Paris Com os pretos do gueto de Paris Do mundo inteiro Você queria Você não conseguiu Ele vai Você tá fazendo essa luta Você ligou? Então nós não morre Nós se transfere, mano Nós se multiplica Você ligou? Então esse poxa aí Essas ideias Foi a partir disso aí Você ligou, mano? Viver... Nós é zumbi Todo mundo é zumbi Nós não morre Nós continua Entendeu? Nós continua Enquanto igual o Racionais fala A fúria negra ressuscita outra vez Quanto for necessário A fúria negra ressuscitar A fúria negra vai ressuscitar, mano Seja num dread na cabeça Seja numa camisa da pérola negra Seja na camisa do futebol de varja do mano Seja do jeito que o mano se coloca num vagão Seja do jeito que o mano enfrenta o guardinha Qual que é a diferença? É a mesma história, mano Você botar o dedo na cara do guardinha Certo? E falar igual você falou E o jogo do bicho, malandro? Certo? É a mesma coisa do cara falar assim Tô indo pra Palmares, irmão Dá licença aí, capataz Sai da frente, capitão do mato Entendeu? Então é um corpo só, mano A gente se transfere Vai passando a luta De um pro outro, entendeu? Porque senão, irmão Um corpo físico não é capaz de suportar essa luta aqui, não, irmão Um corpo físico só é muito pouco Cem anos é muito pouco, irmão Muito pouco Cem anos é muito pouco Nós é muito mais que isso Nós é muito mais que cem anos, entendeu? Nós é milenar Fala comigo, Gajibri É que foda, mano Chegamos ao fim Já deu nosso horário Família Queria agradecer ao Vitor Queria agradecer ao Galo de Luta Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo Pra mim foi muito importante, mano Muito obrigado Fiquei muito feliz A gente deu salve Ele respondeu na hora, mano Caralho, poucas ideias no direct Mas responde rapidinho, tá ligado? Na hora Faz um beatbox aí, mano Que eu vou mandar uma rima Meu favelês é código Pros boy não tem lógica Fingir que entende é lógico Tento imitar minha cólera Minha mãe sua doméstica Meu pai sua suástica Sua mãe veio da Suécia Meu pai nasceu da África Xangô a minha mística Me livra da estatística Da polícia científica Do exame de balística Por dentro da logística A prática é sistemática Contra a matemática Sádica A ação será linfática Galo problemático Mágico Enigmático Prático Pragmático Tático Midiático Estereótipo ou arquétipo Seria ótimo se no sétimo dia Uma máfia gay da Sicília Fosse descoberta na ilha De Guantanamo Eu vim pra confundir Fazer o som fluir Meu flow Seng shui Será que vi um Bem-te-vi Na obra de Banksy Cela Vila Anne Favelê Problema Babilão Sisteme Bonjour Messier Cane Bonjour Cidadão Cane Fora dos trilhos, família Valeu Tamo junto É nóis Tamo junto É isso Valeu Tchau Tchau